Bom dia a todos, às 11h30, horas do dia 12 de abril de 2022, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar os desdobramentos da tragédia ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2022, no município de Petrópolis, em decorrência das fortes temporais, e contando com a presença dos senhores deputados, deputado Marcos Vinícius, relator da comissão, deputado Samuel Malafaia, bom dia deputado Samuel Malafaia, de forma remota nos acompanha, contando com a presença, tem mais algum deputado online? Aqui só o Samuel por enquanto. Havendo o quórum legal, dou por abertos os trabalhos da segunda audiência pública, que tem como objetivo a oitiva dos seguintes convidados. Sr. Júlio Saraiva, secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Agradecer a presença de V. Exª e da sua subsecretária também. Agradecer a presença também, de que eu vejo aqui, o subsecretário de Estado da Casa Civil, doutor Adilson, obrigado pela presença. Há algum representante da Secretaria de Obras e Infraestrutura? Agradecer a presença dos senhores. Eu recebi o telefonema do secretário ainda há pouco, que estaria fora do Rio, justificando e indicando o subsecretário para estar presente, por favor, assim que chegar, comunicar. Contando também com a presença, com os convites do Sr. Almir Smith, secretário de Obras de Petrópolis. Está presente algum representante da Secretaria de Obras? Do município de Petrópolis? Não. Sr. Maurício Veiga, diretor do Departamento de Habitação e Regularização Fundiária. Não está presente e informou que estaria em uma reunião no município. Sr. Fernando Araújo, secretário municipal de Assistência Social de Petrópolis. Algum representante da Secretaria Municipal de Petrópolis de assistência? Não. Sr. Carolina Serqueira, coordenadora municipal de Direitos Humanos, está presente? Não. Contando com a presença, agradeço desde a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em nome da doutora Luciana de Almeida Lemos, mais uma vez presente conosco, e agradecendo a presença do ilustre prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, e também do secretário coronel, secretário de Defesa Civil, conosco aqui. Bem, iniciados os trabalhos... Malafaia está presente. Malafaia está presente. Bom dia. Estou aqui no Zoom. Bom dia, amigo. Bom dia, deputado. Já citei V. Exª. Já citei V. Exª. Muito nos honra a sua presença. Muito nos honra a sua presença. É uma honra para mim também. Obrigado. Bem, abertos os trabalhos, passar a palavra ao deputado Marcos Vinicius, para fazer as considerações iniciais, e, na sequência, passar a palavra aos convidados. Bom dia. Bom dia a todos os presentes, todas as pessoas... Todas as presentes. Deputado Rodrigo, tenho, primeiro, duas considerações. Um pedido que eu vou encaminhar por escrito ao final da reunião, tanto à vossa excelência quanto ao presidente da Câmara da cidade de Petrópolis, que ontem eu recebi umas quatro ou cinco ligações, prefeito, as pessoas pedindo para fazer uma audiência lá. Parece que o Senado já fez uma audiência na Câmara Municipal, e as pessoas queriam vir num ônibus com 40 pessoas. Não cabe nem aqui, nem na Câmara, mas eu penso que nós teremos mais representatividade do povo petropolitano na Câmara de Vereadores. Então, a gente oficia ao presidente Ingo e pediu uma audiência na cidade de Petrópolis. E a segunda, presidente, na última semana, o prefeito Rubens entregou um relatório, não sei se parcial, se total, dos gastos ao deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Não sei se está aqui para nós hoje. Então, já agradecer e requisitar a vossa excelência. Eu não sei se como Luiz Paulo, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu não sei até o motivo, ou se foi um gesto de vossa excelência para o deputado Luiz Paulo, como colegas que são. Então, eu queria, já que o senhor trouxe, agradecer porque eu ia fazer essa solicitação, porque entendo que o foro de acompanhamento, em que pese, repito, toda a experiência do deputado Luiz Paulo, ela sempre é bem-vinda, mas o foro de acompanhamento é aqui a comissão. Então, já me sinto satisfeito com o relatório, que vai ser entregue, nós vamos analisar, obviamente, mais obrigado, prefeito, e boa sorte para nós e que Deus nos proteja mais um dia de trabalho. Lembrando, saudar também as representações da sociedade civil e também da imprensa. Percebo aqui, de forma remota, o giro da serra e outros veículos de imprensa também que estiverem presentes podem ficar à vontade e se manifestarem. A Dani está aqui também, enfim, todos os representantes da sociedade civil e da imprensa petropolitana. Saudar a presença dele, o ex-secretário de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, o Matheus Quintal, veio aqui, como nos cumprimentou, está presente por aí também. Bem, vou botar, só fazer um esclarecimento, deputado Marcos Vinícius. Deputado Luiz Paulo, como todos os demais deputados da Casa, todos são convidados para essa e qualquer outra audiência pública. Então, lembrando que a gente deu ciência ampla para todos os deputados da Casa, dentre eles o deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo preside a Comissão de Finanças, mas que salva o melhor juízo para apreciar o gasto, sobretudo os recursos destinados com o recurso da própria Assembleia Legislativa, o foro adequado é a Recomissão de Orçamento da Casa, não a Comissão de Finanças. Mas todo deputado, no exercício do seu mandato, tem direito a participar de toda a audiência e toda a reunião que seja feita e realizada aqui na Assembleia. Quero botar em deliberação aqui, com o deputado Samuel Amalafaia, o encaminhamento do relator, deputado Marcos Vinícius, no sentido de realizar a próxima assentada na cidade de Petrópolis, especial na Câmara Municipal. Não só o presidente, como os demais outros vereadores que contactaram a comissão, se colocaram à disposição, abrindo as portas da Câmara, do Parlamento Municipal. Então, como vota, deputado Samuel Amalafaia para a realização da próxima audiência na cidade de Petrópolis. Voto favorável, senhor presidente. Deputado Marcos Vinícius. Favorável. Eu também favorável. Então, a próxima audiência, pedir para a Secretaria entrar em contato com o cerimonial da Câmara Municipal de Petrópolis, de modo que a gente consiga adequar lá a agenda e não atrapalhar, obviamente, os trabalhos do Legislativo Municipal e que a gente possa, efetivamente, contar com a maior participação popular na próxima assentada. Bem, vou passar a palavra para o secretário de Estado de Assistência Social, para as considerações iniciais e, na sequência, para os demais convidados. Então, secretário, fique à vontade. A palavra está com a vossa excelência. Lembrando que... Pelo amor, senhor presidente. Pois não, deputado Marafaia. Lembrar a vossa excelência que delimite o tempo, senão nós não vamos acabar objetivamente com essa reunião. Dá um tempo limitado, se passar um pouquinho, tudo bem, a gente tem consideração, mas, na essência, nós temos que determinar esse tempo para que todos tenham a mesma oportunidade. Perfeito, perfeito. Será dessa forma, deputado Marafaia? Vossa excelência querendo fazer alguma intervenção, fique à vontade também. Com a palavra, o secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Bom dia, deputado Rodrigo Amorim, presidente dessa comissão, deputado Marcos Finício, relator. Bom dia a todos. Estou aqui para a disposição dos senhores, vossas excelências, para responder os questionamentos que, assim, for necessários. Trouxe a minha equipe, a subsecretária, a subsecretária Érica, para me acompanhar. Estou à disposição aqui para... Secretário, acho que a gente pode, desculpe interromper a vossa excelência, mas a gente pode objetivar como a temática dessa audiência de hoje é especificamente sobre a questão da assistência social, propriamente dita. Se a sua equipe, o senhor pudesse nos passar alguns números. Em primeiro lugar, como está a questão do aluguel social, que é algo que mais nos preocupa, que foi um tema trazido pela Defensoria na audiência anterior. Então, se a sua equipe pudesse fazer um apanhado aí de como se deu a atuação da Secretaria de Estado logo nos primeiros momentos da tragédia e, na sequência, como está esse tratamento continuado, sobretudo que diz respeito aos aluguéis sociais, a gente já começa a ter um horizonte aqui bem delimitado. Ok. Eu vou passar a palavra aqui para a subsecretária Érica. Ela está com todas as informações, todos os números aqui das ações da nossa secretaria. Obrigado. Subsecretária, a excelência tem a palavra. Bom dia, deputado Rodrigo Amorim, deputado Marcos Vinícius. A Secretaria de Assistência vem atuando desde o primeiro momento no assessoramento, não só a Petrópolis, mas todos os municípios que têm sido vítimas e afetados pelas chuvas. E, especificamente, no município de Petrópolis, tivemos, em uma totalidade, 2.970 cadastros para o aluguel social, sendo que 2.447 aptos, no sentido que está, à medida que vamos fazendo os filtros, podemos ir eliminando ou excluindo. E aí, a gente parte de uma primazia de 363 não aptos em função de renda, casas que já são alugadas, emprestadas, ou que a gente já identificou que já recebe o aluguel social estadual. Lembrando que a cidade de Petrópolis já tem um termo de cooperação técnica anterior no atendimento do processo do aluguel social com a nossa secretaria. Dessa diferença de 523 que a gente identificou não aptos, 160 está com dificuldade no CPF. Então, 160 em relação ao CPF que a gente está tentando trabalhar com a receita, a gente precisa entender essa dificuldade e reativar o CPF dessas pessoas. E 1.257, que é da busca ativa, a gente teve um retorno da caixa de 525, que a gente está gerando uma PD, se Deus quiser, para a próxima semana, secretário, para efetivar. E, até amanhã, a gente tem um retorno das 732, que também estava em busca ativa dentro da caixa econômica. A gente, finalizando isso, a nossa expectativa é de gerar uma nova PD de pagamento de 1.257 alugueles sociais. O que a gente realizou de pagamento na semana passada foi o total de 1.817 beneficiários, porque realmente não teve nenhum problema, nenhuma inconsistência de informação. Foi o primeiro lote que a gente conseguiu gerar de PD, de pagamento. E aí fica aqui para a gente também um outro dever de casa, que, na semana passada, a gente recebeu 1.221 do lote 6 e lote 7 do município, que eu acredito que a gente não consiga gerar para pagamento ainda esse mês. Haja visto que foi encaminhado segunda-feira e todos esses filtros que eu falei para os senhores é necessário ser feito antes da gente fazer o pagamento, uma vez que trata-se de recursos públicos e a gente precisa ter todo o cuidado, todos os cruzamentos possíveis de bases legais que a gente tem acesso para que a gente não tenha duplicidade de atendimento no pagamento dessas famílias. E aí, agora, a gente está com a Câmara Técnica, hoje a gente está subindo, duas horas tem uma reunião da primeira Câmara Técnica estabelecida pelo doutor Jorge, juiz, para a gente avançar cada vez mais na inclusão dessas famílias que precisam ser assistidas do aluguel social. E o Estado está disponível no que for necessário para apoiar o município de Petrópolis através da Secretaria de Assistência Social Local lá do município. Esses são os números reais que hoje a gente tem sistematizado dentro da nossa secretaria, da Subsecretaria de Gestão dos SUAS. A senhora pode nos explicar como se dá o trâmite para efetivamente o cidadão receber o aluguel social? Aqueles que foram vitimados, obviamente, procuraram a Secretaria de Estado ou a Secretaria Municipal. A senhora faz menção a ter recebido recentemente o lote 6 e lote 7 do município. Como é que se dá esse trâmite para efetivamente o cidadão fazer juiz ao benefício? Qualquer porta adiabada. Interromper a V. Exª para saudar a presença do obdeputado Marcelo Dino, membro titular da comissão. Seja bem-vindo, deputado. Desculpa, secretária. Qualquer porta de entrada dentro da Secretaria de Assistência, isso de qualquer município brasileiro, é o CRAES. Então, a gente entende que qualquer cidadão petropolitano, se ele necessitar, aqueles principalmente que não estão dentro de espaços de acolhimento temporário, ou seja, abrigos, eles com certeza vão estar procurando a unidade mais próxima de referência da sua casa. Então, ali é o espaço em que ele vai pedir e fazer o atendimento. No período da emergência da chuva, o Estado esteve presente e a gente teve dois pontos também ali no primeiro momento, mas num período muito curto, que foi no Rui Barbosa e no Princesa Isabel. E a demanda ainda teve o advento da segunda chuva, no dia 20 de fevereiro. Então, acredito que a gente tenha ainda pessoas procurando os CRAES do município ou qualquer outro ponto de apoio que o município possa ter aberto, referenciando isso para a população. Então, esse é o princípio de acesso de qualquer benefício que o cidadão necessite referente à política de assistência social. Então, a gente parte da premissa que, a partir dessa solicitação desse indivíduo lá, com uma avaliação técnica, profissional, claro, deputado, nesse momento é tudo autodeclaratório. Os filtros também de averiguação se é real ou não essa demanda vai adivinhar um trabalho intersetorial que essa secretaria deve e vai fazer com a defesa civil do município, para identificar, de fato, se esse imóvel foi literalmente atingido, se ele tem condição de habitabilidade ou não, se ele vai retornar ou não para a sua casa. A gente deu uma prerrogativa de prazos para tanto essa apresentação do relatório de ocorrência da defesa civil, quanto do cadastro único, que é um perfil nacional em que a gente pode balizar essa situação financeira dessa família, se ela se encontra, de fato, dentro dos critérios da política de assistência social, porque o aluguel social é um benefício eventual temporário e não uma moradia assistida, que é diferente, que tem uma outra relevância. Então, a gente precisa, de fato, saber se aquela pessoa está condicionada ou não e pode estar recebendo ou não esse benefício. Então, nesse primeiro momento de inclusão, foi autodeclaratório e a gente tem que acreditar que aquelas pessoas estão ali, estão necessitando. Depois, vai haver as suspensões, os bloqueios, se não cumprirem as condicionalidades do que hoje a gente tem, por decreto e por resolução, o que cabe a esse benefício eventual para o Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que também a gente regula não só a Petrópolis, então, a gente também atende todos os 92 municípios, hoje, do nosso Estado. Então, é uma amplitude muito maior. O que a gente trata, o nosso objeto é muito mais amplo. Não sei se fiz esclarecer. Perfeito. Acho que está claro passar a palavra para a Defensoria Pública, na sequência, para a Prefeitura, para a gente poder caminhar a questão da assistência. Aqueles que quiserem fazer alguma interrupção ou algum comentário, fiquem à vontade, só levantar o braço. A senhora quer concluir, secretária? É só para a gente falar que todas as informações, a gente está tendo cuidado e até, em função da política de transparência, a gente tem o portal do próprio aluguel social, que não é de agora, isso acontece já, que as pessoas podem acessar e ir lá verificar quem foi beneficiado ou não. A gente vai subir também para esse portal a questão do que foi indeferido e por que foi indeferido, ou o canal que ele vai acessar para saber. Por exemplo, esses 160 pessoas que estão com problema no CPF, eles precisam saber que eles estão com esse problema para poder superar, para poder ter acesso ao benefício. Então, daí, da importância do trabalho conjunto com o município, que a gente, enquanto Estado, não vamos dar conta e não é a nossa função também. A gente precisa ter essa relação próxima junto. E daí, também, o apoio, e eu quero agradecer à doutora Luciana, essa intermediação da Defensoria Pública também é fundamental em que, no dia 25 de fevereiro, a doutora Luciana, no acompanhamento, junto com o Estado e o município, ela já tinha identificado, porque a gente já havia passando essas informações tanto para o Ministério Público quanto para a Defensoria Pública, o que estava dificultando gerar a nossa APD. E ela fez um ofício de recomendação ao secretário, à secretaria, e aí o Fernando, para poder suprir essas informações. E aí eu não sei qual foi a devolutiva também dessas informações. Isso é muito importante, que a gente tenha as respostas de uma maneira muito rápida para que não atrapalhe o processo de acesso desses beneficiários a esses serviços. Perfeito. Obrigado, secretária. Passar a palavra para a doutora Luciana, Defensoria Pública. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia a todos e todas. Eu vou saudar aqui o deputado Rodrigo Amorim e na figura dele eu saldo os demais presentes. Respondendo aqui a Érica, a devolutiva não existe. A começar assim, eu acho que já ficou muito enfraquecida essa audiência, não vindo nenhum representante do município, da Secretaria de Assistência Social. O Fernando tinha me dito que viria, ele não está aqui, então, na verdade, ele não tem nem como meio que se defender. Então, assim, a minha sugestão é que essa audiência, que essa outra sessão que será feita lá em Petrópolis, volte a ser o mesmo assunto, porque é o assunto do momento. Na sexta-feira, porque, assim, o Estado anunciou que fez o cadastro de 2.971 pessoas, o município fez o cadastro de aproximadamente 1.600, só 1.800 pessoas. Então, assim, a tônica de sexta-feira foi, nesse universo de quase 5.000 pessoas, 817 só receberem. Então, assim, as pessoas todas foram até o CRAS. Começou o dia com o secretário do Estado dando uma entrevista no Bom Dia Rio, convocando as pessoas a irem até o CRAS. Os CRAS de Petrópolis não têm estrutura, aí eu tenho que defender aqui, porque, assim, não têm estrutura para receber 5.000 pessoas, ou 4.200 pessoas no mesmo dia. Acabou ficando lotada, e veio o secretário municipal e deu uma outra entrevista no RJTV1, e acabou que os ônibus ficaram ainda mais acirrados entre Estado e município. E, assim, nessa confusão toda, que seja que tenha um cenário político, ou o que quer que seja, os maiores prejudicados estão sendo os assistidos à população. Então, assim, de um universo de 5.000 pessoas, 817 só receberam um aluguel social. E aí vai também a minha pergunta, aproveitando que o prefeito está aqui, o cartão imperial, porque também foram outros benefícios anunciados. Cartão imperial ou qualquer similar, que o MP parece que está implicando um pouco com esse nome. e no valor de R$ 70,00 por pessoa. Já tem regulamentação? Doutora, vou pedir, a senhora se refere ao cartão imperial, é o cartão de benefício da prefeitura. Exatamente. Que foi anunciado que seria concedido para as vítimas das chuvas e por pessoa, não por família. Vou pedir à vossa excelência que faça a explanação. A gente vai anotando aqui as considerações e o município vai fazer as menções necessárias. E aí, então, foram alguns outros benefícios anunciados, um pelo município e outro pelo Estado. Então, é o cartão imperial que foi anunciado pelo município, que seria no valor de R$ 70,00 por pessoa. E isso faz muita diferença, porque não é por família, o aluguel social acaba sendo por família. e ele é um cartão de alimentação. E a gente sabe que a segurança alimentar é uma preocupação atual. E também o Estado anunciou o benefício do recomeçar. E aí, mas, para isso, o Estado precisa que o município o provoque, porque existe toda uma questão de competência constitucional. E aí, também fica o questionamento se partiu do município essa provocação ou se o Estado está tomando algum tipo de medida para a implementação desse benefício, que vai fazer muita diferença, porque várias pessoas já tiveram o seu benefício de aluguel social indeferido, porque elas realmente não fazem jus. Eu já oficiei para o Estado, a Érica aqui já me falou que vai me mandar mesmo sem ofício, os motivos desse indeferimento, para que a defensoria possa analisar se é caso de judicialização ou se é caso de indeferimento mesmo e poder orientar a população. E o benefício recomeçar e o cartão imperial ou qualquer similar, eles não necessariamente são vinculados ao aluguel social. Então, eles vão atingir uma maior parcela da população. Então, é muito importante que os entes tenham essa preocupação de não só prometer como cumprir. Então, se foi prometido lá atrás esses benefícios, eu acredito que as coisas têm que ser implementadas. Já tem quase dois meses das chuvas, hoje a gente está quase dois meses das chuvas. As pessoas, além de não terem recebido aluguel social só 817 pessoas, as pessoas também não estão com benefícios que vão influenciar muito na vida delas e que foram prometidos, não foram solicitados. Então, são esses questionamentos, essas questões que a defensoria tem. E, assim, falo mais uma vez, recomendei em relação ao comitê, teve uma decisão da Quarta Vara Cível criando um comitê, mas tripartite, Estado, Município e participação popular. É muito importante, mas, assim, acho que também deveria ter participação da Casa Legislativa, tanto municipal quanto estadual, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Posso continuar? Pode, pode. Desculpa. Então, assim, já fiz essa recomendação tanto para o Estado quanto para o município. Continuo batendo na tecla que a transparência é muito importante. As pessoas não têm essa informação. Então, por isso que elas acabam tendo que ir para o CRAS. Se essas informações do indeferimento, de fazerem um chamamento nominal dessas pessoas que estão faltando esse documento, para acelerar, porque, senão, vai chegar maio e as pessoas também não vão receber, junho também não vão receber. Então, tem que ter uma movimentação realmente desses entes e uma junção. Doutora, a senhora, imagino, pelo que conversamos na última audiência e pela experiência também de toda a tragédia ou todo... Pedir para quem estiver no online aí manter o microfone desligado, por favor. A gente sabe que em todo episódio dessa natureza o papel importante que a Defensoria acaba cumprindo. Então, eu queria... Como o objetivo aqui é muito... A gente já teve na primeira sentada uma abordagem ampla com a exposição do prefeito, agradecer de novo a presença do prefeito pessoalmente aqui. Tivemos também os secretários de Estado. A gente já teve um panorama geral sobre a tragédia. além daquilo que a gente já sabia. Os deputados que aqui, acho que todos nós tivemos presencialmente, o que a imprensa divulgou, mas hoje, como se trata de algo específico sobre a assistência, eu lembro que a V. Exª relatou na última sentada os problemas que a Defensoria estava absorvendo. Então, se a senhora puder ser mais específica nesse caso, o que já teve de judicialização e qual o principal problema mesmo que a Defensoria hoje está enfrentando na prática para poder entregar para o maior número de munícipes, de cidadãos, os protocolos e os produtos da assistência? A começar, a ausência de resposta de ofícios e recomendações por parte do município. A Defesa Civil, a Secretaria de Defesa Civil responde, a Secretaria de Saúde, de Educação, mas a Secretaria de Assistência Social não responde nem ofício, nem nenhuma recomendação. Então, em primeiro lugar, para a gente poder judicializar, a gente tem que saber qual é o motivo do indeferimento. E a gente acaba tendo que reoficiar e a gente vai acabar tendo que judicializar tudo. Então, assim, eu acho que isso não é bom nem para a população e nem para o próprio ente, porque, imagina, ter que responder 4 mil ações judiciais, porque a gente vai acabar tendo que judicializar individualmente cada casa. Então, assim, seria importante que tivesse essas respostas até para a gente poder analisar se aquele indeferimento é caso de judicialização ou não, porque, às vezes, efetivamente, a pessoa já recebeu o benefício ou a pessoa foi em duplicidade, porque, às vezes, um casal, as duas pessoas se inscrevem, às vezes, a pessoa não estava naquela tragédia. Tem vários casos que a pessoa efetivamente não vai ter direito. Agora, se a gente não tiver informação, a gente vai acabar tendo que judicializar os 4.200 casos. E, por parte do Estado, o que a senhora percebe de maior deficiência? É assim, eu até questionei a Érica, assim, como, porque, pela narrativa do Estado, eu acho que todo mundo ficou esperando que, pelo menos, as duas, não 2.971 pessoas, mas, pelo menos, as pessoas que tivessem sido cadastradas pelo Estado, recebessem, lógico que algumas não iriam receber, por conta de indeferimento. Então, a gente imaginava que não fosse ter nenhum problema em relação a esses números. Eu acho que é o que todo mundo imaginava, não só a Defensoria, como o Ministério Público, a população, etc. Então, assim, não sei, eu acho que também não é o momento de apontar o dedo de quem errou, quem não errou, eu acho que é o momento de se corrigir. e, para se corrigir, o que tem que ser feito? Essa busca ativa de 732 pessoas tem que ser feita o mais rápido possível, porque não adianta a gente ficar esperando, porque daqui a pouco vem maio, vem junho, e as pessoas não receberam. Então, se tem uma busca ativa de 732 pessoas, tem que se juntar ao Estado-Município e fazer um mutirão, um chamamento nominal das pessoas por ordem alfabética, no local central de Petrópolis e resolver qual é o problema do cadastro. Eu acho que isso seria simples, num mutirão. Então, eu acho que isso é que tem que ser feito, ou telefonar, ou a forma que eles quiserem fazer como busca ativa, para solucionar essas questões e a população ter resposta. Eu acho que a solução é muito simples, só que tem que querer. Entendeu? Perfeito. Agradecer as suas palavras, querendo fazer manifestação também na fala. Vou passar a palavra para a Prefeitura, mas, na sequência, também devolver a palavra ao Estado, antes de ouvir a Casa Civil, para se pronunciar sobre esse tocante da discrepância entre os aluguéis sociais efetivamente pagos e aqueles que foram requeridos. Então, vou passar a palavra para a Prefeitura Municipal. Em primeiro lugar, já é boa tarde. Então, boa tarde. ao caríssimo colega Rodrigo Amorim, é um prazer novamente estar aqui na Assembleia Legislativa, nessa casa que eu tenho um profundo apreço. Casa é sua. Ao nosso relator, meu querido amigo conterrâneo da nossa cidade de Petrópolis, nosso vereador, nosso deputado Marcos Vinícius, um prazer muito grande sempre também conversar contigo. Meu querido amigo também, Marcelo Dino, e a minha amiga Mônica Francisco, mais uma vez, sempre preocupada com essa questão da habitação popular, com essa pauta que é muito cara para todos nós. E a gente sabe que é um ponto fraco do município de Petrópolis, apesar de ter essa chancela de cidade imperial. infelizmente, na sua periferia, a população vive realmente moradias de difícil, realidade difícil de enfrentar. É uma realidade, é um ponto fraco da nossa cidade. E a gente precisa ter essa percepção. boa tarde também à doutora Luciana Lemos, demais autoridades aqui do governo do Estado, aqui presentes, secretário, a Érica também, que eu vejo aqui, Movimento Popular, que está aqui presente também. Enfim, eu acredito que a doutora Luciana já deu o caminho. que todos nós queremos é o entendimento. Não tenho dúvida nenhuma disso. É o que o município quer na figura do prefeito, é o que a população quer que os seus direitos e as suas garantias sejam respeitadas. E que a gente possa, a partir de agora, acertar, sobretudo, o nosso passo. Às vezes, a gente não anda no mesmo passo, no mesmo ritmo, na mesma velocidade. É normal isso. Imagina, numa tragédia como aquela. A maior tragédia da nossa cidade, na história da nossa cidade de 179 anos. Você acordar com a cidade praticamente destruída. Fazer uma integração de todos os entes públicos que ali participaram. E aí eu me refiro ao Poder Judiciário, me refiro às Forças Armadas, ao Governo Federal, ao Governo Estadual com toda a sua infraestrutura que colocou à disposição do povo pedropolitano e também de toda a Prefeitura. E promover essa integração, esse diálogo, quase dentro de uma torre de Babel, não é tão fácil. Mas eu acredito que a gente caminhou. caminhamos, demos alguns passos importantes, num primeiro momento garantindo o resgate das vítimas, o coronel sabe muito bem do que eu estou falando, a luta que foi para garantir ao Corpo de Bombeiros acesso à principal área da cidade mais atingida, que foi o Alto da Serra, como foi difícil devido ao trânsito, a quantidade de agentes públicos que lá se encontravam, que dificultavam a chegada para o Corpo de Bombeiros fazer a rendição e poder continuar os trabalhos, principalmente na parte noturna. E nós fizemos isso. Conseguimos. Depois, no primeiro momento, mas também no segundo momento, garantir a acessibilidade da cidade, a cidade ficou trancada durante quase duas semanas, vossas excelências estiveram lá e perceberam a dificuldade de mobilidade urbana que nós tivemos, e aí cuidando das vítimas, principalmente daqueles que se encontravam nos pontos de apoio, que é aquilo que é mais importante. Cuidar do lado psicológico, do lado humano, do lado material. E nós tínhamos mais de 1.200 pessoas nesses pontos de apoio, quase 400 famílias, e nós elegemos uma prioridade. Primeiro, vamos cadastrar as pessoas para o aluguel social dos desabrigados. Essa foi uma prioridade do município. Primeiro, identificar que realmente estava desabrigado, porque, no primeiro momento, também era difícil. Ninguém tinha muito controle dos abrigos. A gente precisava ter um controle maior, porque tinha ainda um fluxo muito grande de pessoas que entravam e saíram dentro dos seus abrigos, dos seus pontos de apoio. Isso dificultava para você poder ter uma estabilidade e entender exatamente o tamanho do problema para enfrentar. Já o Estado fez uma outra opção, de fazer um cadastramento mais amplo das famílias. E ali, colocou, já no terceiro dia, o governador, um decreto contemplando todas as famílias, sem exceção, provenientes da tragédia, da calamidade pública, com o direito ao aluguel social. E aí, no quarto dia, a Secretaria de Assistência Social do Estado fez a caminhada dela, anunciou o cadastramento do aluguel social, e aí acabou promovendo um cadastramento lá no Alto da Serra, que acabou contemplando não só desabrigado, como também desalojado. Muito mais desalojado, porque, afinal de contas, os desabrigados estavam em pontos distantes, inclusive, da área onde estava sendo feito o cadastramento. Mas isso faz parte já de um passado, triste foi dia 20, quando a gente tinha conseguido entregar todas as escolas novamente, o deputado Rodrigo Morim, para a Secretaria de Educação veio a chuva. E acordamos dia 21 de março com mais 250 famílias, quase mil desabrigados novamente nos pontos de apoio. E tivemos que recomeçar tudo do zero, praticamente. É duro, não é fácil. Trabalho muito grande. E ali já não tinha também uma presença maior do Estado, então tivemos que caminhar sozinhos. E a doutora Luciana está correta quando fala que os nossos crais não têm estrutura. É verdade. Peguei a Prefeitura sucateada. Só tem funcionários naquela Secretaria de RPA. Um monte de cabo eleitoral. Um monte de gente que estou procurando até agora e não consigo achar. E é duro. Com quem vamos poder contar num momento tão difícil quanto esse? E aí cabe a gente poder trocar realmente os quatro pneus andando, porque eu cheguei na Prefeitura praticamente no início do ano. Mas Deus sabe de tudo, Marcelo. Tenho certeza disso. E a gente tem do dia 20 de março até agora três semanas e nessas três semanas, graças a Deus, entregamos de novo todas as escolas para a Secretaria de Educação. E todas as crianças já voltaram às suas aulas. Que para a gente é muito caro, principalmente que viemos depois de uma pandemia de dois anos. O sofrimento que essas crianças sentiram, experimentaram, porque tiveram impedidas de poder conviver uma com as outras. E nós sabemos que criança aprende também muito com criança. Então, essa transversalidade, essa convivência, ela é essencial para as nossas crianças. Mas, graças a Deus, eu acredito que a gente conseguiu dar uma resposta. Então, da minha parte, não existe nenhum tipo de diferença, porque, inclusive, eu conheço o governador há mais de 20 anos, muito antes de vossas excelências aqui. Então, no campo pessoal, não tem problema nenhum com o governador Cláudio Castro. Nenhum, nenhum, nenhum. Muito pelo contrário. Temos as nossas diferenças políticas, nossas visões políticas, porque isso é da natureza do processo, da construção de cada um de nós. Então, da minha parte, eu sempre vou querer o entendimento, não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente quer defender a nossa verdade, a gente quer defender as nossas posições, a nossa narrativa também. Porque, muitas das vezes, a gente não consegue demonstrar tudo o que nós fizemos. Por exemplo, essa questão que a doutora Luciana reclamou, deve ter sua parcela de razão, que o município tem dificuldades na assistência social de responder todos os ofícios. Mas é importante a gente colocar a quantidade de ofícios que chega também por parte, não só da Defensoria, mas também dos outros órgãos de controle. Da Câmara Municipal, do próprio Ministério Público, de outros atores que impõem a gente também uma agenda muito pesada. Afinal de contas, está todo mundo lá trabalhando, e a senhora sabe muito bem disso, sábado, domingo, todos os dias. E aí, nesse sentido, eu peço a compreensão da senhora para que a gente possa, num momento como esse, que, inclusive, a senhora solicita cada vez mais o entendimento, a compreensão. Acho que a gente precisa compreender que todos nós somos humanos, temos as nossas limitações, precisamos tocar também as nossas vidas, e o município precisa tocar a vida dela, a vida do município. E está chegando aquele momento de a gente estar discutindo habitação popular. Coloquei um terreno à disposição já do Estado, lá no Caetitu, está lá à disposição, podendo construir até 300 casas populares. é isso que a população quer. Pegar essa pauta da moradia, tem lá vários terrenos que foram disponibilizados, comprados, adquiridos pelo Estado nos últimos 10 anos, não fez uma casa sequer, está lá. Essa daí é a pauta que a gente está tocando agora, garanto que o movimento popular quer isso, quer a casa. O pessoal quer discutir agora as encostas, fazer um grande projeto de reconstrução do nosso município. É isso que o povo quer, de contenção, de prevenção, como foi na época de 88 com o Banco Mundial que financiou as obras de reconstrução da nossa cidade naquele episódio. E trago aqui, já falei com a Defensoria Pública, que eu vou deixar até uma cópia aqui com a doutora Luciana, um pedido que eu queria deixar também para vossas excelências, para prorrogar o prazo de 60 dias para 120 dias, ou melhor, 60 dias a partir do dia 20, que foi o último episódio, ou da forma que o governador achar melhor, através da assistência social, para a exigência do R.O. Então, passo aqui para a senhora e peço para a senhora olhar com carinho, eu tenho certeza que a senhora vai olhar com carinho, no sentido de garantirmos um entendimento melhor e, com isso, o nosso secretário de Defesa Civil, que tem trabalhado diuturnamente, poder entregar cada vez os seus laudos com mais técnica e com mais tranquilidade. e queria passar também às mãos de vossas excelências o relatório, que, lógico, é parcial, os recursos já estão empenhados e, na medida que a gente vai executando, a gente vai fazendo os pagamentos, mas eu gostaria de entregar também ao presidente da comissão, ao relator nessa comissão, a querida Mônica Francisco, Marcelo Dino, e também o meu querido amigo que está à distância, Samuel Malafaia, entregar aqui esses documentos que são parciais, me colocando sempre à disposição desse entendimento, também uma cópia dessa solicitação e dizer que eu faço questão de prestigiar o Parlamento, sempre, sempre, cumprindo aquilo que está no regimento interno do Parlamento, o assinamento conhece melhor do que eu. E venho aqui na condição mais do que de convidado, de cidadão que quer o bem das instituições e o fortalecimento desse Parlamento. Pode acreditar nisso. Então, vou deixar com vossas excelências, me coloco sempre à disposição de todos vocês. Acho que quem representa o município numa situação como essa sou eu. Então, eu quero dizer que Petrópolis se sente representado de forma legítima, porque eu fui eleito pelo voto popular, mesmo contra a vontade de muita gente. E estou aqui representando o nosso povo e a nossa gente. Então, vou passar para vossas excelências, me coloco à disposição, estarei presente na audiência pública na nossa cidade. Eu vou agora no Palácio Guanabara solicitar, sobretudo, que sejam feitos os convênios, porque, num primeiro momento, você não fazer os convênios, não tem problema nenhum, estamos em calamidade pública, temos que entender isso. Mas, depois, como diz a regra constitucional, para garantir o pacto federativo, nós temos que fazer os convênios para que amanhã a gente possa fazer um programa de reconstrução do nosso município em várias mãos. Com a mão do governo federal, com a mão do governo estadual, com a mão do governo municipal, com a mão da sociedade civil do terceiro setor, que também tem ajudado também na reconstrução. Inclusive, Marcos Vinícius, queria te dizer que ontem à noite eu fui lá no Caxambu, tem uma ONG que quer ajudar, inclusive, para a gente poder fazer um muro de contenção. Não é só ajuda humanitária, não. Quer ajudar também no projeto já de reconstrução. Então, vamos chamar todo mundo que quer ajudar. O Petróleo precisa de muita ajuda. Então, eu vou passar para as vossas excelências, vou pedir licença, que a gente vá lá no Palácio solicitar esse convênio, porque eu já pedi por ofício e conversei com o secretário Rodrigo Abel para que a gente possa estabelecer esse diálogo, porque a gente precisa de diálogo. Muito obrigado. Perfeito. Esse relatório que... Só um segundo, deputado. Claro. Esse relatório que a vossa excelência vai deixar com a comissão é o relatório que o deputado relator se referiu no início da assentada? Perfeitamente. O relatório foi o relatório que o senhor... Foi o relatório que foi para o Luís Paulo. Já tem mais alguma coisa, lógico, está acrescido demais alguns eventos que aconteceram. É isso. E mais o que eu estou passando também, que é o pedido para junto ao governador de poder prorrogar um pouco mais o prazo de exigência para a entrega do R.O. Prefeito, queria fazer aqui algum questionamento. em primeiro lugar, antes de passar a palavra para a deputada Mônica, quantos cadastros foram feitos pela Prefeitura no que diz respeito aos desabrigados? Os desabrigados foram em torno mais ou menos, como eu falei, foram dois eventos. No primeiro evento pouco maior do que o segundo, nós tivemos aproximadamente em torno de quase 800. desabrigados. no primeiro evento. No primeiro evento, em torno de 370, 380 desabrigados. E no segundo, parecido também. Total, mais ou menos, em torno de 750, 800 desabrigados que nós entregamos nos lotes aos poucos que foram entregues na Secretaria de Estado, junto com aquele lote maior dos desalojados, porque, quando assumimos o Colégio Oi Barbosa, muita gente ainda estava indo lá como ponto de cadastramento. E nós nos sentimos ali muito pressionados pela população que estava muito tocada naquele momento e nós fizemos também durante, basicamente, uma semana, dez dias um cadastramento também e repassamos já para o Estado e, se Deus quiser, eu acredito que esteja preenchido de forma completa, até mesmo porque erro sempre vai ter, isso não tem como. Mas eu acredito que a gente ali, apesar das nossas dificuldades, nós colocamos muitos advogados fazendo esses contratos, esses cadastros. Então, eu acredito que esteja bem qualificado. Mas erro com certeza tem, não tenha dúvida porque todo mundo é humano. É um total de 800 cadastros. 800 com mais 1.000, 1.800, aproximadamente. E sobre a alegação da defensoria, da ausência de resposta, de nenhuma resposta por parte do município? Eu vou verificar se isso cabe. É isso que, efetivamente, está atrapalhando a vida das pessoas hoje. Pode concluir, perfeito. Posso concluir? eu tenho certeza que, quando chegar em Petrópolis, eu vou conversar com o secretário de assistência social e vou mostrar as demandas para vossas excelências, inclusive também para a defensora, de tudo aquilo que é solicitado. Não tenha dúvida. E se existe algum tipo de falha, nós vamos corrigir. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Estamos aqui para tentar melhorar. Eu identifico de pronto uma falha. Olha só, veja bem. A gente teve o senhor Almir Smith, secretário de obras de Petrópolis, que sequer retornou. O senhor Maurício Veiga, diretor do Departamento de Habitação e Regularização Fundiária, que disse estar numa reunião. O senhor Fernando Araújo, secretário municipal de assistência social, que não está presente. A senhora Carolina Serqueira, que é coordenadora Municipal de Direitos Humanos, não é isso? Que também não está presente e talvez ela fosse a mais fundamental, porque a primeira ação foi gerida, salvo o melhor juízo, enquanto ela estava. Existe até uma controvérsia trazida pelo presidente da Câmara, no sentido de uma troca abrupta. A deputada Mônica que nos relatou na última sentada que ela era secretária municipal, depois deixou de ser no meio do processo. Não, eu sou o prefeito. o nomeio e exonero. Tem liberdade de exonerar. A abrupta para a comissão e para a população, no meio de uma tragédia, um secretário de assistência social ser trocado. Vossa Excelência tem direito de trocar quantas vezes até ao longo do dia, mais de uma vez. Não, obrigado. Agora, a abrupta mantém o que disse. A abrupta no sentido de que a cidade vivia uma tragédia e houve uma mudança no comando da assistência social. Na visão dele, que também trocou. Na visão dele, perfeito, assistência social dele, mas que ela também não está presente. O senhor traz números aproximados. A gente fica sem resposta da assistência municipal. Enfim, eu fiz questão de vir aqui com o maior prazer. Prefeito, Vossa Excelência é o maior representante da cidade. Obrigado. Isso é fato, é jurídico. O senhor é responsável pela cidade. Mas, eu gostaria que Vossa Excelência dissesse por que os seus secretários não vieram a um convite feito pela CEMER? Veja bem, é um prazer muito grande. Temos uma demanda muito grande. Não é verdade? Nós vamos levar quantas vezes for necessário para os pílitos. Eu acho que nós queremos a população que é e levando para lá vai facilitar já que a gente vai facilitar o estado do AIS. Vai facilitar. Vai facilitar muito. Vossa Excelência e Vossa Excelência não tem obrigação de saber todos os grupos. Por isso, nós queremos ouvir a clara e a cara baixa. Eu repito, presidente, não sei se o senhor concorda comigo quantas vezes necessário para a visão de insalá-la. Se não fizer a segunda fazenda para não atrapalhar a Câmara, nós estamos à disposição da população da nossa sociedade. Eu venho aqui de livre e espontânea vontade. Vossa Excelência sabe que a gente não tem nem essa obrigação do ponto de vista constitucional. Mas temos a obrigação moral que a gente é claro, por isso que eu estou aqui e é por isso que eu estou aqui. Eu respeito esse parlamento sempre. Que obrigação constitucional? Não entendi, prefeito. Eu faço questão de vir aqui, trazendo aqui no peito, na lapela, a nossa Assembleia Legislativa. Lógico, a Constituição do Estado e o nosso Regimento permite. Todo deputado, ex-deputado, deputado, tem os iguais direitos perante a Constituição e o Estado. mesmo não tendo essa obrigação, faço questão de sempre estar aqui. Vossa Excelência não sabe como que eu fico lisonjeado e enaltecido em poder estar aqui falando com Vossa Excelência e prestando contas da forma como eu acho que a gente tem que prestar nesse exato momento. Prefeito, a Vossa Excelência não responde por que os seus secretários não vieram à comissão. Eu já falei, a demanda é muito grande lá na cidade. Nós sabemos disso. E eu acho que o município está muito bem representado. Todos os convidados já tinham sido convidados para a primeira sentada, não vieram e não justificaram. Na segunda sentada também não vieram e não justificaram. O prefeito veio. Prefeito, mas a Vossa Excelência não respondeu absolutamente nada sobre as testes. Claro que eu respondi. Claro que eu respondi. O senhor não sabe nem os números dos cadastrados, prefeito. Então, nos diga, prefeito. Já falei, já falei os números para você. O senhor falou uns números aproximados. E te digo, o senhor não disse por que a prefeitura não respondeu a nenhum ofício da defensoria. Eu faço questão. O que está fazendo, prefeito, que as pessoas não recebam o seu benefício. Não, de jeito nenhum. Os benefícios não têm nada a ver com o nosso cadastro. O seu cadastro foi feito pelo Estado. Agora, eu faço questão de enviar os números precisos que Vossa Excelência está solicitando. eu, enfim, por escrito, amanhã, hoje ainda. Não tenha dúvida nenhuma disso. Veja bem. Para todos os deputados. Veja bem. Eu vou passar a palavra para a deputada Mônica, mas eu faço questão de fazer um esclarecimento, sobretudo, para a população que está aqui. obviamente que nós, Vossa Excelência, fez um discurso muito bacana no sentido de respeitar a pluralidade de ideias, as visões ideológicas distintas, mencionando a sua, do governador, a minha também é distinta de Vossa Excelência, mas sempre tivemos um convívio harmonioso, fraternal aqui na casa. E assim, eu faço questão de ser. Vossa Excelência e todos os presentes têm sido testemunha de como todos os membros titulares da comissão têm profundas discrepâncias ideológicas da deputada Mônica, mas estamos aqui irmanados no intuito de uma pauta que é muito mais da deputada Mônica do que minha, no que diz respeito à assistência, habitação popular. Em momento nenhum nós colocamos diferenças ideológicas. Na assentada anterior, quando tivemos que ser duros, inclusive, por solicitação da deputada Mônica, faremos uma audiência exclusiva no que diz respeito ao trabalho, à geração de emprego. A deputada faz uma menção importantíssima no que diz respeito ao deputado Marcos Vinícius. A questão do auxílio aos empresários locais, maior celeridade. Inclusive, o Patrick também não respondeu. Não, mas não foi convocado para essa. A gente combinou que faria uma específica para o empresário, mas estamos sendo os duros com o campo do Estado, como ente federativo, e estamos cobrando também no que diz respeito ao município. Porque, a vossa excelência faz um discurso sob o ponto de vista ideológico, mas está politizando o feito, prefeito. Me desculpe pela opinião e franqueza, mas o senhor está levando para um campo ideológico, de embate ideológico, como se estivéssemos em pontos divergentes e não estamos. Na verdade, aqui é um grande intuito de todos, da Defensoria, das Secretarias de Estado presentes, todos os parlamentares, e deveria ser do município, da sociedade civil, dos movimentos populares, da imprensa local, do ex-secretário, agradecer a sua presença, ex-secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, que é exemplo da senhora Caroline, foi o primeiro a enfrentar o problema. Então, certamente, tem muito a nos esclarecer com todo o respeito ao atual secretário, mas foi o ex-secretário que viveu o problema naquele momento. Então, eu mais uma vez ratifico, eu considero desrespeitoso, deselegante, em que pese ter a presença do prefeito da cidade, nós, Parlamento Fluminense, termos sido absolutamente ignorados pelos secretários municipais. É um absoluto desrespeito, porque vamos perder mais tempo, estamos burocratizando, pedir ofício, quando, na verdade, um simples diálogo, franco, como estava sendo estabelecido aqui, com a presença da Secretaria Municipal, a gente poderia sair daqui, inclusive, com um protocolo estabelecido, com um comitê criado prontamente, no âmbito aqui da comissão, mediado pela comissão, mas a ausência dos secretários, o que me parece, prefeito, proposital, por parte de V. Exª, prejudica e cria obstáculos ao trabalho do Parlamento Fluminense, que V. Exª deveria ser o primeiro a respeitar, deputado que é, porque a Constituição do Estado diz que uma vez deputado é sempre deputado, e não é à toa que V. Exª está ostentando com orgulho para nós o bóton da casa. Então, deputada Mônica, eu faço questão de registrar, V. Exª tem sido testemunha, deputado Malafaia, de quanto nós não estamos politizando o feito, mas me causa perplexidade, deputado Marcos Vinícius, não termos, e pelo que eu percebo, serão as próximas, não tem nenhum representante da Secretaria Municipal que trata do tema. Deputada Mônica. Obrigada, presidente. Bom dia. Na pessoa do nosso presidente Rodrigo Amorim, eu saúdo os companheiros da mesa. Também quero fazer referência à presença do excelentíssimo prefeito Rubens Bontempo. Bom dia, doutora Luciana, também sempre muito precisa. mas eu vou ser bem objetiva porque acho que o presidente e o nosso relator já se colocaram, acho que a gente precisa de fato azeitar essa relação Estado-município, concordo com vossa excelência, eu acho que nesse momento isso prejudica e impacta diretamente na vida concreta das pessoas, é disso que a gente está falando aqui, do impacto na vida concreta das pessoas, que precisam pagar aluguel, que precisam com celeridade da habitação de especial interesse social, é disso que se trata. Então, acho que, primeiro, a minha questão é como está a relação da prefeitura hoje com a população, acho que isso é fundamental para a gente entender. Vou só pedir ao movimento, assim, eu sei... A gente vai franquear a palavra. Eu venho de movimento, não é? Eu venho de movimento, então, eu sei, o movimento tem que ir para cima, o movimento tem que quebrar tudo, no sentido... Não quebrar tudo, quebrar a prefeitura, quebrar tudo no sentido de ser incisivo. Isso é o papel do movimento. Então, o movimento vai falar, vai estar franqueada a palavra, mas, assim, é importante para nós saber dessa relação com a população. Já tive aqui, por parte do presidente da comissão, a orientação de que a gente fará a próxima audiência lá em Petrópolis. Foi o encaminhamento do deputado Marcos Vinícius. Acho importante. A gente já havia proposto uma visita ao município, o prefeito, de toda a comissão. Foi logo na nossa primeira reunião de instalação como proposta de encaminhamento que toda a comissão estivesse presente na cidade, fazendo uma visita ali em loco, principalmente nos espaços onde foram mais, onde houve um agravamento maior decorrente das chuvas, dos acidentes naturais. Bom, então, primeiro saber como é que está a relação com a população, se há alguém especificamente para além da Secretaria de Assistência Social nessa interlocução com a população, da comunicação social, enfim, porque é uma relação que precisa estar muito próxima, com um diálogo muito próximo. E, segundo, o senhor falou bem rapidamente que esteve no Caxambu ontem, o nosso relator também esteve lá, e aí eu acho que, se não puder ser agora, mas que fosse enviada essa comissão, como está a construção de ações para a reconstrução dos bairros mais atingidos, como o Caxambu? Em que estágio o município está nessa organização da reconstrução dos bairros? Acessibilidade, infraestrutura, as habitações nos locais, como é que está se dando isso? Se não for possível responder de pronto, que envie a comissão em que estágio nós estamos nesse momento em relação ao município, Secretaria de Obras e Infraestrutura. Seria importante para a gente saber, inclusive para publicizar, porque a população parece estar com muita dificuldade de entender quais são os estágios. Claro que o objetivo princípio da população é receber o seu aluguel, dos desabrigados, das pessoas que foram impactadas, manter a sua sobrevivência na medida do possível, mas já começa a ter essa necessidade de orientação. Quais são os estágios para a reconstrução da acessibilidade, das habitações de especial e interesse social nos bairros mais afetados? Obrigada. Obrigada, deputada Mônica. A registrar a presença da deputada Rosane Félix. Agradecer a presença de vossa excelência. O deputado Alexandre Freitas também presente mandou uma mensagem dizendo que está no município de Teresópolis, mas participando de forma remota daqui dos nossos trabalhos. Fazer uso da palavra, deputado? E o... Deputado Dino. Deputado Dino. Boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus a rica oportunidade de estar aqui representando toda a população do estado do Rio de Janeiro. Saudar o nosso presidente, os nobres deputados, todos na mesa. Prefeito Rubens, estão aí representando o estado. Quero saudar aqui o Adilson. Prefeito, por um bom tempo tive a oportunidade de poder estar aqui. O coronel que estive lá em Petrópolis vendo um trabalho que ele desenvolve lá. Realmente, quero parabenizar o trabalho do senhor, a defensora, a todos os movimentos, todos os presentes, todos os nos assistem, os colegas também estão remotamente. Eu inicio falando que eu acho que a maioria das pessoas já falaram tudo que deveria ser dito. Que é o imediato que tem que se fazer. Oi? Eu não tinha a palavra do deputado Diego. Não, eu estou falando alguns já falaram aqui. Eu estive lá. Eu fui lá, estive lá e vi... Garantir a palavra aqui do deputado Marcelo. Deixa eu só... Eu vou depois abrir para as representações. Deixa eu só fazer minha colocação aqui, meu amado. Que, na realidade, eles já falaram e vocês vão falar também. Mas, qual é o bem maior? A primeira pergunta que eu faço a cada um de vocês, uma vez eu me lembro que até no debate com uma pessoa, com um político, existia um corpo que estava esterado no chão, que não tinha mais o que fazer por aquele corpo. A única coisa que poderíamos fazer é orar por aquela família, pedir para que Deus pudesse sustentar a perda daquela vida. E o momento agora pede o aluguel social, a alimentação, toda a estrutura para os empresários. Mas eu tenho uma visão sempre muito olhando à frente. Nós falamos aqui sobre, falaram muito, céu azul, próximo sol, qual é a próxima pedra que vai rolar. Essa é a grande realidade que eu quero trazer em pauta também. Porque o que nós, o que eu mais presenciei no momento quando eu estava vereador, que andava muito pelo bairro, pelo município de Duque de Caxias, que é a minha base, eu vi a omissão normalmente da prefeitura com relação a construções irregulares. Essa é uma grande realidade que nós vimos. A falta de planejamento de bairros que vão surgindo e a omissão muitas das vezes da prefeitura é absurda. é uma coisa surreal. E depois a cobrança vem firme em cima da população. E a maior cobrança é exatamente essa, que eu digo que, eu tenho dito muito que essa é a cobrança que o meio ambiente vem fazendo para todos nós. O que nós temos feito com o meio ambiente. E o meio ambiente está dando a resposta agora. Vocês vêm, nos agridem e agora eu vou responder a vocês o que eu vou fazer. E aí você não vê um planejamento. E minha pergunta é hoje, ao meu amigo prefeito, ao coronel, a todos da prefeitura e do estado, quais são as ações pensando realmente para o futuro. Vamos pensar nesse momento? Lógico, vamos agir rápido. Esse é o primeiro momento. Mas e o futuro? Estivemos aqui discutindo sobre Petrópolis e agora Angra dos Reis. Para ti. Quantas vidas mais nós vamos perder pela nossa omissão, nós que estamos à frente? Obviamente, a gente como executivo tem uma certa limitação, o senhor sabe, hoje o senhor tem a caneta como prefeito. E o que eu mais vejo até na cidade onde eu moro é exatamente isso, um crescimento desordenado, um crescimento em que a prefeitura, e depois, infelizmente, a prefeitura vem e fala assim, vamos derrubar. E sai derrubando como aconteceu na comunidade conhecida como Lixão, Parque Vila Nova, e eu questionei como é que vocês vão fazer. Nós estamos notificando e derrubando a casa das pessoas. Muitas das vezes as pessoas moram ali não é porque querem, não, é por uma necessidade. E, covardemente, o que eu vi muito acontecer foram habitações sendo construídas e dadas para pessoas que nem precisam, e quem precisa realmente não tem por questões políticas e da boa vontade e querer angariar votos. Essa é a realidade. E eu peço desculpa a vocês, de repente, vocês não me entenderam, eu quero falar de futuro, planejamento para não perdermos mais vidas. É o bem mais precioso que as pessoas têm. E aí é onde eu pergunto ao Estado e pergunto ao município quais são as ações que estão sendo feitas. Vamos paralelo, de forma paralela, ali andando, fazendo com que não venhamos a perder mais vidas. Esse é o meu ponto principal. As tantas vidas perdidas não voltarão mais atrás, isso não é um videogame, isso não é uma brincadeira. Nós temos uma responsabilidade muito grande de estarmos aqui e fazermos a diferença. Eu, pelo menos, quando estava vereador, eu tive muitos problemas, porque quando eu vi alguma coisa irregular, eu acionava a prefeitura, eu mesmo ia lá, brigava, não deixava, mas, infelizmente, a questão política, às vezes, dá boa vontade daquela coisa de ter o benefício, deputados. Deixa crescer, é mais gente, são mais votos, isso vai ser vantagem. Mas, infelizmente, o que eu falo, são pessoas normalmente carentes que perdem a vida, são pessoas que realmente não têm a possibilidade de ter o melhor, uma condição de dar o melhor para a sua família. Eu falei na última eleição, na última reunião que nós tivemos aqui, eu me lembro quando eu caminhava como candidato a prefeito da cidade do Duque de Caxias, e eu estava falando com o meu vice, falei, olha aquela casa, aquela casa vai cair. Aquela casa vai cair. E, de repente, um rapaz veio e falou assim, poxa, você é o candidato? Você não me arruma um de tijolos, não? Eu falei, mas você vai fazer o que? Uma construção? Vai se construir aonde? Exatamente embaixo da casa que ia cair. Eu fiquei sem palavras para aquele rapaz. E ele falando que ele não tinha para onde levar a sua família. E fiquei muito triste. E ali vi a responsabilidade que tem aquele que assume uma prefeitura, prefeito. eu vejo, tenho um olhar assim, eu venho das bases, e eu sei que as pessoas que não têm condições passam realmente. Então, hoje, o que eu faço, o apelo a todos que estão à frente aqui, me coloco, sou solidário a todos, seja o movimento, seja cada um que está aqui com a sua responsabilidade, seja o coronel, seja o senhor prefeito, seja a defensora, ou seja o nosso secretário da Casa Civil, ou da Assistência Social, que nós tenhamos responsabilidade e visão realmente de fazer a diferença e mostrar que é possível fazer. E tem como se fazer. O momento que passamos, o momento que o Estado tem recurso, que os municípios têm lá o seu recurso também, às vezes, algumas vezes, ilimitado, mas que possamos fazer planejamento de futuro. E não somente discutir agora, hoje nós estamos discutindo Petrópolis, já veio Angra, Paraty, qual será o próximo? Está aqui, teve tragédias em 8-1, 8-7, 8-8, 2001, 2003, 2009, 2011, 2022. Vamos discutir quando a próxima, 2022 ainda, 2023, 2024, quantas pessoas vão morrer ainda? E os prefeitos têm que ter coragem, prefeito, desculpe que eu vou falar aqui, têm que ter coragem, não somente fazer politicagem, mas ter coragem de chegar lá e falar, não, vamos fazer políticas públicas, vamos retirar dos riscos, da beira dos riscos, e hoje você não tem condições de fazer uma dragagem, infelizmente porque as construções estão sendo feitas ali, eu já falei uma coisa aqui que a Praça da Bandeira era um local que eu me lembro quando eu era taxista, quando eu tinha 18 anos, aquilo ali enchia, era um caos, eu ficava olhando, vai para onde? Tijuca, eu falei, pelo amor de Deus, não me leva para lá não, eu quero ir para a Zona Sul, e foi resolvido, basta se ter vontade, se tiver vontade, dá para se fazer, se tiver planejamento, dá para se fazer, se começar a olhar as pessoas, não como, como, um voto, não é números não, voto, mas ver como ser humano, eu tenho certeza que nós vamos mudar a história, nós temos um país maravilhoso, nós temos um Estado sensacional, o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que reúne todas as grandes características de todos os outros estados, seja de praias, seja de, como tem Petrópolis, região serrana, então, quero dizer para vocês, o clima que você quiser, você tem no Estado do Rio de Janeiro, falta política pública, realmente séria, e voltada para a população. Obrigado, bom dia a todos. É, deputado Marcelo Dino, passar a palavra para o relator, deputado Marcos Vinícius. Presidente, a gente, eu penso que na última, na última reunião, nós votamos aqui, convite e, algumas convocações, que nós não fomos atendidos, mais uma vez, eu, quero registrar, e agradecer a presença do prefeito, mas, é público, e, é pacífico aqui, que nós precisamos ouvir, especificamente, algumas pessoas. eu, eu, queria, me convocar, convidar, novamente, as pessoas, quero seguir a linha da doutora Luciana, e, refazer essa audiência, na próxima segunda, que for possível, não sei se diz, hoje aqui, dia 11, terça, 12, para não atrapalhar o andamento, da Câmara de Vereadores, e nem aqui o plenário, que vai voltar a ser, deixar de ser virtual, vai ser presencial, que nós precisamos fazer, na segunda-feira, em Petrópolis, se possível, 18, 25, o mais rápido possível, para poder dar celeridade à nossa comissão, e ouvir as pessoas, e pedir, votar a convocação, dos que não, sequer responderam, as nossas, as nossas, os nossos convites. Fazer uma questão de ordem aqui, um esclarecimento técnico. Na realidade, na primeira audiência, nós havíamos convidado, como é o padrão, como é o padrão nosso, de convite. A gente convidou, esses aqui são os da primeira, não? Da terceira. Não, então, nós tínhamos feito os convites. Tivemos ausências, sobretudo, no que diz respeito às secretarias municipais, muito embora com a presença do prefeito, na primeira, e hoje, na segunda, sentada. Naquele momento, nós deliberamos para refazermos os mesmos convites, só que da forma de convocação, o que foi aprovado por unanimidade da comissão. Nós fizemos os convites, novamente, muito embora já tivéssemos aprovado a convocação, nós reiteramos o convite para as secretarias, haja vista que nós trataríamos do tema hoje sobre assistência social, que foi o que, em comum acordo aqui, julgamos ser o mais premente naquele momento. O deputado Marcelo Dino tem absoluta razão, é necessário pensar no futuro. Tive uma conversa muito amistosa aqui com o Coronel Kempers, no início, falando sobre prevenção. Há, inclusive, que é algo que a gente pode chamar aqui, o Instituto Rio Metrópole, que tem recurso oriundo da nova modelagem da CEDAI, para ver se a gente consegue fazer um investimento nesse sentido. tivemos uma excelente conversa, mas o tema específico aqui era assistência. A gente já está mais de uma hora, duas horas de audiência, a gente não avançou sobre o tema assistência social, não demos resposta absolutamente nenhuma. Então, a gente precisa, pelo que eu estou entendendo, a solicitação de vossa excelência, a deputada Rosane Félix quer falar também, mas é no sentido de ratificar a convocação. ratificar, e eu quero seguir aqui o raciocínio da doutora Luciana Defensora, e o teu, presidente, e o de vossa excelência. Se nós não avançamos, nós precisamos realmente avançar, ou nós vamos ficar aqui correndo um atrás do outro e não é a nossa ideia. Eu quero pedir a vossa excelência para que nós igual a Mônica Francisco também falou, remarquemos essa audiência com o mesmo pedido que foi feito na última, só que para facilitar, fazer lá. Isso já está deliberado, já foi deliberado. Nós, na primeira, só para deixar claro antes de passar a palavra à deputada Rosane Félix, na primeira audiência, nós convidamos todos, dentre eles, a Casa Civil, o senhor Adilson Faria, que se faz presente novamente, do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Desenvolvimento Social estava presente, e hoje também presente, o então secretário Matheus Quintal, e também estava presente a subsecretária Érica. Nós convidamos a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, Estavam dois subsecretários na última audiência. O presidente do INEA também presente, também convidamos. Estava presente também a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, estava o senhor Sérgio Martins, presente, pela parte da municipalidade, o excelentíssimo prefeito Rubens Bontempo, também presente nessa sentada, o excelentíssimo vereador, presidente da Câmara Municipal, INGO, também presente, e ausente, embora convidados para a primeira sentada, o senhor Paulo Mustrange, secretário municipal de obras, o diretor do Departamento de Habitação, Maurício Veiga, o senhor Gil Kempers, também presente hoje, secretário coronel, ao secretário de Defesa Civil, e também, esses aqui eram os representantes. Também estavam convidados os representantes da assistência social do município, que não estavam presentes. E aí, naquela sentada, nós deliberamos com os ausentes, que eram os... Deliberamos duas questões. A primeira delas, o convite à realização de uma sentada pedida da deputada Mônica Francisco, específica para tratar da temática do aporte de ajuda aos empresários, empreendedores, aos movimentos de economia solidária e à Secretaria de Estado de Trabalho. E a Gerri, o que vai ser objeto de uma sentada, seria a próxima nossa. E deliberamos também a convocação, convolar com o convite, por convocação dos ausentes, mais precisamente, esses citados no que diz respeito aos secretários municipais. Fizemos a segunda sentada, que é essa hoje, com forma de convite, muito embora já tivéssemos deliberado. Então, eu vou fazer, botar em pauta aqui o encaminhamento de V. Exª, mas antes vou passar a palavra... Desculpa. E antes vou passar a palavra para a deputada Rosane Félix. Lógico. Deputada Rosane, nós não ouvimos... Pois não, pois não. Eu ouvi agora, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, gostaria de cumprimentar ao nosso querido presidente, deputado Rodrigo Amorim. Quero cumprimentar também todos os deputados presentes, deputada Mônica, deputado Marcelo do Seu Dino, deputado Samuel Malafaia e todos que estão nos assistindo também, que estão também presentes aí, deputado Alexandre Freitas, e todos que estão presentes nesta audiência pública. Cumprimento também ao prefeito Rubens Bontempo. Sr. Presidente, a minha fala será rápida. Primeiro, eu gostaria de dizer que realmente é preocupante essa divergência de números em relação aos desabrigados e aos beneficiados pelo aluguel social. Então, daí parte a necessidade de estarem presentes, como já foi dito aqui, todos os secretários municipais, todos aqueles responsáveis pela pasta que têm relação com esse desastre. É muito importante, nesse momento, a transparência. Então, Sr. Presidente, como já foi dito aqui, nós falamos, quando nós nos reunimos na instalação dessa comissão, a gente precisa que haja efetividade nas conclusões e nas ações também, sobre tudo que já aconteceu e sobre tudo que ainda poderá acontecer. Então, a gente precisa, literalmente, de resposta, a gente precisa de efetividade. Todos nós temos tempo, a gente está aqui trabalhando, mas a gente precisa que todos colaborem. Então, Sr. Presidente, eu gostaria, deputado Rodrigo Amorim, de convocar aqui, a pedir que essa comissão convoque a ex-secretária municipal de assistência social, a senhora Caroline Serqueira. Ela agora assumiu a coordenadoria dos direitos humanos, a nova coordenadora, mas é necessário que ela esteja presente para trazer os esclarecimentos necessários para essa comissão em relação às ações que foram realizadas. Então, essa é a minha palavra, eu gostaria, por favor, que a presença dela fosse solicitada também nesta comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, deputada Rosane Félix. Então, colocar em votação o encaminhamento feito pelo relator, nobre deputado Marcos Vinícius, e pela deputada Rosane Félix, no sentido de, mais uma vez, transformar o convite em convocação para a próxima sentada dos senhores. Almir Smith, secretário de Obras de Petrópolis. Sr. Maurício Veiga, diretor do Departamento de Habitação e Regularização Fundiária. Sr. Fernando Araújo, secretário municipal de Assistência Social de Petrópolis. Sra. Caroline Serqueira, coordenadora municipal de Direitos Humanos. Como vota, deputado Marcelo Dino? Favorável. Como vota, deputado Marcos Vinícius? Favorável. Como vota, deputada Mônica Francisco? Eu vou votar favorável, mas, fazendo uma observação, já estaremos em Petrópolis. Então, eu acho que aprovar a convocação não faz muito sentido, embora eu vote favorável. Porque já estaremos... Nós estamos facilitando, não é, Mônica? Não, é porque, assim, eu não vejo muito sentido em convocar, porque a gente vai estar lá. Então, não tem... Mas eu voto favorável. Só com essa observação. Como vota, deputada Rosane Félix? Morável, Sr. Presidente. Como vota, deputado Malafaia? Eu voto favorável. Peço uma parte para dizer que gostaria, claro, que nessa oitiva agora, nós estamos falando mais sobre assistência social, mas, numa futura, a gente debateu o assunto de obras, de controles geográficos e da região. Fala mais sobre a infraestrutura dos terrenos e aquelas rochas e traçar um comentário e verificar o que está sendo feito com relação a isso. Obrigado. Obrigado, deputado Malafaia. Já está prevista a realização de audiência específica sobre essa temática, inclusive a pedido de V. Exª. Como vota, deputado Alexandre Freitas. Saudar V. Exª. Obrigado pela presença. Tudo bom, Amor? Boa tarde a todos. Só uma dúvida. A temática dessa reunião da Trópolis vai ser só sobre assistência social? Deputado Alexandre, essa audiência de hoje que nós estamos realizando nesse momento, ela foi deliberada na última sentada que faríamos uma específica sobre assistência social, justamente para tratarmos da questão dos aluguéis sociais face ao que a Defensoria Pública, hoje presente mais uma vez, através da doutora Luciana, trouxe na primeira sentada, falando sobre a dificuldade dos munícipes em receberem o aluguel social, a dificuldade de atendimento, um eventual problemas na comunicação entre Prefeitura e Estado e Governo do Estado, e, sobretudo, hoje, na discrepância de números que a gente percebe aqui. O tempo está passando, são dois meses, as pessoas efetivamente precisam do auxílio, então consideramos que, em que pese o que foi aludido aqui pelo deputado Malafaia, a questão das obras, da reconstrução, da prevenção, o que foi aludido pela deputada Mônica Francisco no que diz respeito ao incentivo aos empresários, à geração de empregos, que também são temas pertinentes, mas o tema mais emergencial, sob o ponto de vista humanitário, é a questão da assistência. Hoje a gente não conseguiu avançar pela ausência dos entes municipais, muito embora estejamos com a presença honrosa do prefeito. Perfeito, perfeito. Por isso a deliberação. Eu estou acompanhando a sessão. É assim, é só pedir uma sensibilidade, porque a gente precisa ter essa sensibilidade. Se o secretário está na convocação, ele não está trabalhando pelo município. Então, a gente sabe que, às vezes, as audiências da CPI, cada depoimento demora duas, três, quatro horas. Então, às vezes, a gente vai fazer uma convocação e essa pessoa sequer vai ter tempo há por limitação temporal, já que o dia tem apenas 24 horas, a gente pode acabar caindo da problemática de ficar convocando pessoas e não ter sequer tempo de ouvi-las. Então, só para a gente ter essa sensibilidade na organização dos trabalhos, para não convocar desnecessariamente. Obviamente que essa sessão lá em Petrópolis facilita bastante a logística, mas só pedir essa sensibilidade. Eu vou botar a favor nesses requerimentos agora, mas só que futuramente a gente tenha uma sensibilidade maior na organização dos trabalhos, para não desprender as pessoas de forma desnecessária. Não, mas, deputado, eu queria que a vossa excelência fosse preciso no que diz respeito a convocações desnecessárias. A vossa excelência é membro titulado da comissão. Quais secretários, vossa excelência, não consideram necessários? Na assistência social, o secretário de obras vai... Bem, o áudio do deputado Alexandre falhou, o áudio do deputado Alexandre falhou, mas ele já votou favorável, vou dar encaminhamento aqui, a gente está em votação. Por unanimidade, aprovado o encaminhamento da deputada Rosane Félix, deputado Marcos Vinícius, no sentido de convocar os secretários citados, a secretária de comissões, providenciar os... não mais convite, mas convocações. Ô, Amorê, Amorê, conseguiu escutar, é que é travou aqui na internet, todo mundo... Pois não, deputado, mas já foi proclamado o resultado. Pois não. Ô, sinal. Para o carro. É, eu... Deputado Alexandre, a gente não está conseguindo... Como que o secretário de obras contribuiria... Deputado Alexandre, nós não estamos conseguindo... O seu áudio está muito ruim. Enfim, a gente vai internamente discutir as suas ponderações sobre a necessidade ou não, mas eu ratifico aqui que... Não, a gente não consegue ouvir, não consegue ouvir. Seu áudio está muito ruim. Mas o seguinte, os secretários convocados agora são aqueles que dizem respeito às temáticas pertinentes. Então, dizem respeito ao atendimento imediato às pessoas. Como a deputada Mônica Francisco bem ressalta, o fato de a gente estar presente na... Vou pedir silêncio à plateia, por favor. Gente, se incomplica, hein? O fato de a gente estar na cidade de Petrópolis facilita a oitiva para que efetivamente, como bem disse a deputada Mônica Francisco, a gente possa fazer oitiva das autoridades municipais sem fazê-los vir ao Rio de Janeiro. Então, aprovado. vamos definir a data. Eu estava conversando com a deputada Mônica Francisco com a preocupação dela com a velocidade e celeridade. Então, fica a sugestão aqui para a próxima terça-feira, verificando ali as condições com a Câmara Municipal, que eu tenho certeza que não vai criar obstáculos. A gente tenta adequar somente o horário para que não conflite com sessão ou alguma atividade na Câmara. Então, todos de acordo. Para a próxima terça-feira no município de Petrópolis. O prefeito tem um compromisso no Palácio Guarabara. Antes, eu queria só ouvi-lo, prefeito. O senhor faz uma questão importante, pedir para entregar, pegar com o prefeito aqui os documentos, por favor. Pode pegar aqui? Obrigado. Primeiro, o senhor mencionou aqui, não sei se a deputada Mônica estava presente na sua fala, na integralidade da sua fala, mas que o senhor assumiu uma secretaria com muitos funcionários pagos por RPA, muita gente, cabo eleitoral, foi a palavra que o senhor falou. Qual é o efetivo da Secretaria de Assistência Social hoje? Qual é o efetivo da Secretaria dentre contratados, comissionados? Isso. Porque o senhor também faz menção que tem advogados trabalhando nesse processo. Isso, exatamente. Então, o senhor dizia como é que é essa contratação desses advogados, são servidores, e de modo a tentar otimizar a velocidade para a informação dos ofícios. Claro. Se puder juntar todas as respostas já de uma vez. claro que eu também tenho que ir, mas, enfim, só para ilustrar o que foi colocado primeiro pela nobre deputada Mônica Francisco, essa questão da reconstrução da cidade. Nós temos que trabalhar com várias mãos, foi o que eu falei. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer são os convênios. Eu vou tentar o máximo possível colocar no orçamento do município recursos para poder fazer face à nova demanda que surgiu, fazer convênio, como eu já tive uma sinalização, inclusive, do governador. E é importante o deputado Marcos Vinícius nos ajudar nesse sentido, de incluir algumas regiões da cidade que foram atingidas pelas chuvas, que não foram contempladas nessas obras que o Estado assumiu, que vossa excelência na última audiência inclusive falou. Então, nós estamos iniciando projetos básicos, concepções de engenharia para diversas contenções nos bairros que foram muito atingidos e não foram contemplados pelo Estado. E nós pedimos ao governador, e o governador sinalizou positivamente, mais um convênio, fazer um convênio em cima daquilo que já está pactuado com o Estado e incluir também outras obras para um novo convênio. E aí a tua figura como parlamentar da nossa cidade é muito importante para a gente poder garantir esse segundo convênio, conforme eu estarei conversando lá no Palácio. Governo federal, mesma coisa. No início você tem o restabelecimento e, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, nós já estamos iniciando diversas obras às margens dos rios da nossa cidade para a recomposição com muros de gabião. E estamos também incluindo, está em análise no governo federal, mais algumas obras de contenção. Estaremos também fazendo projetos básicos para oferecer ao Ministério de Desenvolvimento Regional na possibilidade de fazer um convênio com o governo federal também. E aí você vai somando a participação de todos os entes municipal, estadual e federal nesse projeto de reconstrução. É isso que a gente está formulando. Respondendo ao nosso querido deputado Marcelo Dino, nós temos lá um plano municipal de risco e temos um plano diretor. É lógico que esse plano municipal de risco precisa ser revisto depois dessa chuva, porque algumas áreas que não eram consideradas de alto risco passaram a ser consideradas e serão passadas a serem consideradas áreas de alto risco. Porque, como disse o nosso querido deputado Samuel Malafaia, essa chuva, que, na verdade, é um evento climático, muito bem colocado por V. Exª, revelou toda a geologia de Petrópolis e a sua fragilidade. E nós estamos promovendo o desmonte de centenas de pedras para poderem serem recolhidas, porque são pedras enormes. E a senhora sabe disso. Como tem sido difícil esses dias. Estamos fazendo desmontes nessas pedras sem usar explosivo plástico e, sim, de expansão. Perfeito. Vou pedir para você saber a temática da ciência social. Só para terminar e lhe responder terminando. É muito importante a gente garantir o direito das pessoas. Isso eu volto a dizer. Trabalha com essa questão da moradia, o terreno está à disposição do Estado, à disposição do Estado, e a gente poder garantir o aluguel social. Então, o nosso município pagou de forma unilateral todos os alugueles sociais no mês de fevereiro porque não existia um decreto do governo do Estado que pudesse dar uma garantia de contrapartida naquele momento. A senhora sabe disso. Foram mais de 100 alugueles sociais que nós pagamos integralmente, inclusive, do mês de fevereiro. Nós colocamos à disposição os advogados, todos são cargos em comissão de diversas secretarias a serviço da assistência social porque nós estamos em estado de calamidade pública. Qual o efetivo da secretaria, prefeito? Hoje, nós temos aproximadamente, contando cargos e comissão e também contando o pessoal contratado, contratado não, desculpa, concursado, aproximadamente 30 servidores. E nós temos por RPA que nós assumimos mais de 200. Sem concurso público há muito tempo. Só uma dúvida para a secretaria. Mais de 200. Só uma dúvida aqui para a secretaria. Existe uma secretaria de assistência social que é quem faz essa interlocução. Existe uma coordenadoria de assistência social? Não, não, não. A secretária, a secretária, a senhora Carolina Cerqueira, Carolina Cerqueira... É uma coordenadoria que eu criei agora, há pouco tempo. Foi essa secretaria que a Câmara Municipal diz que não está efetivada ainda? Não, já está efetivada, sim, claro. Então, existe... Essa é uma coordenadoria de assistência também, não? Não. É para garantir os direitos humanos, aquilo que a gente fala, principalmente para essas famílias que sofreram tanto e não têm as suas garantias básicas, como, por exemplo, essa questão dos direitos humanos. Então, é muito importante a gente trabalhar também com essa logística. Certo. Vou passar a palavra para a senhora defensora, que ela pediu para fazer uma intervenção, já tem algum tempo, diante do documento que a vossa excelência que você tinha apresentado. Eu vou pedir para a senhora o governador também. Não, só... Até vou responder, porque, assim, esse ofício que eu recebi é dirigido ao governador, então, a Defensoria Pública não tem poder de decisão. É, copia. Só que a gente... A Defensoria vem se antecipando sempre aos problemas, não é? E aí eu tenho que agradecer ao antigo secretário, Matheus Quintal, e à Érica, e ao Júlio, atual secretário, que a gente tem essa interlocução sempre praticamente diária, não é? E ele já se antecipando a isso, porque, na audiência, na sessão anterior, o doutor prefeito trouxe essa problemática da elaboração em 60 dias, e, então, o Estado, mais uma vez, flexibilizou e os 60 dias vão contar do pagamento. Então, o primeiro pagamento foi na sexta-feira, então, no dia 7, os 60 dias começam a correr do dia 7 e por assim em diante. E aí estou recomendando para que os laudos dessas 817 pessoas sejam elaborados no prazo de 15 dias para já ter um respiro e a população não ficar tão ansiosa. Quantos laudos já foram recebidos pela Secretaria de Assistência? Não, não. Nenhum laudo. E aí, respondendo também a essa questão dos ofícios, o doutor prefeito falou que a Secretaria tem atualmente 230 servidores entre concursados e RPA. A minha equipe da tutela coletiva, que fiz-se, não é só de Petrópolis, o oitavo núcleo de tutela coletiva... É da região serrana. É mais ainda, porque são 14 comarcas. E eu tenho uma equipe de cinco pessoas e a gente consegue oficiar e recomendar e fazer a CP e participar de audiência pública, etc. Então, assim, num universo de 230 servidores, acredito que poderia ser destacado, sei lá, dois para responderem aos ofícios, dois, três. até porque, mais uma vez, agradeço ao Estado. O Estado tem uma abrangência muito superior ao do município, porque ele tem que atender ofícios de vários municípios e de Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, etc. E sempre recebi todas as respostas, até porque também as outras secretarias respondem. Então, a mesma dificuldade que pode ter a Secretaria de Assistência Social tem a da Defesa Civil, a da Saúde, a da Educação do município. Então, se fosse possível, isso facilitaria muito. E aí é que eu vejo a aclamação aqui popular, porque, se a Secretaria não responde à Defensoria, que tem poder de requisição reconhecido pelo STF... Que dirá o cidadão. Imagina a população. O Fernando, que é o secretário municipal, ele me responde sempre, eu tenho que ser justa, só que é uma coisa muito informal, ele responde sempre as coisas por WhatsApp e as coisas não funcionam assim, as coisas têm que ser mais formais. Então, essa questão da resposta aos ofícios, até para não evitar que a gente acabe tendo que partir para a questão criminal, crime de desobediência ou alguma coisa parecida. que a prefeitura tem um compromisso, mas eu queria deixar claro ainda com a presença dele, obviamente que falo por mim, gostaria de me dirigir especificamente ao relator, deputado Marcos Vinícius. Eu, de forma muito franca, sendo, olhando no olho do prefeito, eu considero que a Prefeitura Municipal de Petrópolis está criando obstáculos à atividade parlamentar, prefeito. a ausência de secretários municipais, a ausência de respostas, seja para a Defensoria, seja para o Governo do Estado, isso fez com que a gente perdesse uma manhã hoje, as pessoas viessem de Petrópolis e a gente não avançou um milímetro no que diz respeito à solução que é um esforço coletivo nosso aqui de entregar uma resposta no campo da assistência. Então, eu considero e gostaria que a V. Exª levasse isso em consideração, obviamente que é uma opinião do meu mandato, mas, especificamente aqui no âmbito dessa comissão, que a Prefeitura de Petrópolis está criando obstáculos à atividade do Parlamento Fluminense. Obrigado. A deputada Mônica está fazendo aqui uma ponderação sobre a data da próxima audiência, presencial. Por conta de deixar, de fazê-la no dia 19, na próxima terça-feira, ou no dia 25 ou 26, fazer 25. Ou, presidente, primeiro registrar que está registrado a opinião de V. Exª, Fluminense, mas eu quero relembrar vocês o seguinte, terça-quarta, o prefeito Sucos também, o senhor que já foi vereador, as sessões da Câmara são terça-quarta-quinta em Petrópolis, terça-quarta-quinta, iguais em as nossas. Então, eu entendo que tem que ter o segundo ou sexto. Não atrapalha lá nem cá. Porque, diferente do que disse o Alexandre na fala dele, nós somos bem práticos aqui. Não tem fala de duas, três horas. Nós somos bem práticos. A deputada Mônica Francisco está sugerindo o dia 25. 18 ou 25, para mim é perfeito. Acho que facilita a mobilização da cidade, da população. Vamos esperar os deputados falarem, gente. Dia 25, vamos fechar o dia 25. A gestão da deputada Mônica a gente fecha o dia 25. Tem prazo para todo mundo. 25. Ok, então fechado o dia 25 a data, pedir para anotarem providenciar os... Obrigada, presidente. Obrigada aos deputados da mesa. Não tinha me atentado quando você falou, a assessoria me lembrou agora. Obrigada, deputado. Vou abrir a palavra. Um abraço perfeito. Obrigado pela presença. Vem lá tarde. Pedi já audiência ao governador com esse documento. O horário a gente vai verificar com a Câmara Municipal, porque aí a casa é quem manda no horário. a gente vai divulgar isso amplamente. Quero um abraço, um abraço, prefeito. Um abraço, prefeito. Eu quero passar a palavra para as representações da... Se registrar a presença, presidente. Está aqui. Cláudia Renata Ramos, presidente da Comissão das Vítimas da Tragédia da região serrana. Serrana. Cássia Ramos, da União das Lideranças de Petrópolis. A Milena, presidente da Associação dos Moradores da Vila Felipe e Bairros Adjacentes. Tem lá atrás um... Só, meu deputado. Secretário, o senhor também tem compromisso com o prefeito? Então, o que eu falo de criar, entendo, agradeço o que a gente conversou antes, mas fica aqui o porquê que estou dizendo. Ou seja, a gente continua discutindo no momento que a população vai falar, não tem nenhum representante da Prefeitura de Petrópolis. Então, entende a gravidade, Netara Moura? É muito ruim, deveria ter alguém. Nenhum representante. Nem online? Mais uma vez dizendo, nem online. Nós, contrariando a orientação inicial... É, eu acho que fica bem esvaziada, bem ruim. Deputado. Difícil. Mas acho que a gente ouve a população. De qualquer forma, até em respeito às pessoas... A gente é deputado para ouvir mesmo, a gente está... É pago para isso. Então, a gente ouve a população. Então, vou credenciar a palavra aos representantes da sociedade civil. Isso é importante a gente ouvir. Só vou pedir brevidade e objetividade. É, porque... Eu só queria, presidente, ontem, o Milena Alexandre, não é isso, Alexandre? Leonardo. Leonardo, não está aqui registrado o movimento de vocês, então, se você puder passar para nós... É o teu, Claudinha? Está não, amor. Milena, Cássia e... Ah, não, é o do Leonardo. E a Dani também está no online aqui. e o... A Dani, o pessoal do Giro Serra. O Giro Serra também presente. Tinha um outro menino o Marcelo que saiu. Então, vou passar a palavra aqui. É a primeira? Primeiro, Cláudia Ranata, presidente da Comissão das Vítimas da Tragénia da Região. Por favor, eu só queria... Secretário, por favor. Eu só queria dar uma palavra antes de iniciar. Primeiro, falar sobre a ausência do município aqui nessa reunião e que o Estado está presente e fica difícil o diálogo com a população aqui. Eu vou ficar como ouvinte e a minha equipe porque os assuntos relacionados à cidade eu acho que a Prefeitura tem que responder. Perfeito. A Registrada, agradeço a sua presença, assim que também da Casa Civil, da Secretaria de Obras, das demais representações. E um outro assunto. Eu ia aproveitar o prefeito ainda, mas ele teve que sair para uma reunião. para que mais um ofício nosso seja respondido. Nós pedimos à Prefeitura a prestação de conta no dia 4 de fevereiro sobre a prestação de conta do cofinanciamento do ano passado e do plano de ação porque nós queríamos antecipar o cofinanciamento para a cidade de Petrópolis para que a cidade tenha esse orçamento disponível para ajudar a população que precisa agora. Só para deixar registrado isso daí. Obrigado, secretário. Posso... São ofícios, secretário, não respondidos por parte da Prefeitura? Sim. Cadê a excelentíssima defensora pública, a doutora Luciana? É porque a gente pode... Na verdade, a comissão é um conjunto de mandatos parlamentares. Então, a gente pode fazer indicações legislativas, pode apresentar, fruto do trabalho nosso aqui da Relatoria, deputado Marcos Vinícius, algum projeto de lei, alguma medida legislativa, inclusive requerimento de informação. Então, eu acho que a gente pode ir para corroborar o que não tem de informação. O que não for respondido passa para nós e nós fazemos um requerimento de informação direto da comissão. A gente faz um requerimento de informação que tem mais piso, talvez. Vamos passar a palavra para o... Qual é a primeira representação popular? Agradecer a sua presença. Cláudia Renata Ramos. Sei das dificuldades, Cláudia, de deslocamento. A senhora está convidada desde já para estar presente na Câmara Municipal. Acho que isso vai facilitar a presença de todos. se puder mobilizar também os munícipes, as vítimas, as pessoas que têm efetivo interesse direto numa resposta. A senhora fique à vontade. A gente vai garantir. É uma exigência sempre aqui da nossa vice-presidente e sempre que eu presido também é nessa linha. De garantir a palavra a todos os cidadãos, todas as representações, movimentos populares, economia criativa, que a deputada Mônica é solidária, que a deputada Mônica sempre faz questão de reafirmar aqui. e também à imprensa local. Então, com a palavra, a senhora Cláudia. Muito obrigado, muito bem-vinda. Obrigado, deputado. Primeiramente, quero agradecer a Deus também pela oportunidade de estar aqui. E secretário, novo secretário, seu Júlio Saraiva, fique aqui, que eu tenho pedido para fazer para o senhor. Aguenta aí. É isso, secretário. Matheus escapou de mim, mas você não que escapa, não. Deputado, quero agradecer em nome do deputado Rodrigo Amorim, todos os demais deputados. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Renata Ramos, presidente da Comissão das Vítimas das Tragédias da região oceana do Estado do Rio de Janeiro, junto com as meninas da Comissão, Laura de Teresópolis, Marcela Diniz, de São José do Vale do Rio Preto, e Marilene Morelli, de Areal. Então, nós estamos aí há 11 anos nessa luta. Por quê? Porque somos quatro mulheres que também passamos pela tragédia de 2011 do Vale do Cuiabá. Da tragédia de 2011 do Vale do Cuiabá. Sou presidente da UMAS, União por Moradia e Aluguel Social, uma ONG que foi instituída agora há poucos meses pós-tragédia, porque eu já tenho há 11 anos lá no município o Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, o Movimento Popular, a Partidário, que a gente já lutava e a gente já assistia a deputados, assim como o deputado Marcelo Dino, com o qual eu fico muito feliz e muito emocionada de ver o senhor aqui. O senhor não lembra de mim, mas eu sou amiga da Tia Maris. Eu trabalhei com a Tia Maris na creche lá no Vila Rica. Então, Tia Maris é de coração e eu estou aqui muito emocionada. Falei ali que eu sei de onde é que o senhor veio. Eu sei a criação que o senhor teve. Eu conheci o pai do senhor e a mãe do senhor. Então, eu fico muito emocionada de ver o senhor aqui, porque eu sei de onde é que o senhor veio, de onde é que a irmã do senhor veio. Então, eu sei da sua história. Então, eu fico muito feliz de ver o senhor aqui, muito bem, e me sinto muito bem representada. Então, assim, e vamos falar do foco, que é o aluguel social. E quero pedir muito aos senhores deputados, deputados, quero pedir muito ao secretário de Assistência Social, assim como eu enchi o saco do Matheus e tal, e a Érica também, porque a gente abriu um leque com esse problema do aluguel social no município. Eu já tinha um problema antes com 450 famílias ao qual a gente já tinha diretamente do aluguel social, Estado e município. E uma fila de famílias que aguardam até hoje, deputado, até com ordem judicial, o senhor falou de requerimento de informações. Se essa casa puder pedir requerimento de informações para o meu município, de famílias que têm até ordem judicial, a gente tem mais de 50 famílias desde 2013, 2011, que têm laudo de interdição, demolição, as casas foram demolidas, famílias do Vale do Cuiabá que aguardam até hoje um aluguel social, seja da parte do Estado quanto da parte do município. E eu tenho até um ofício disso porque eu pedi. Na época, assim que aconteceu a tragédia, eu fiz esse pedido ao então secretário, Matheus Quintal, eu pedi a ele, Matheus, me ajuda, e agora eu vou pedir, mas como ele saiu e agora entrou o senhor, eu faço esse pedido de novo ao senhor, me ajude com as famílias que eu já tenho aguardando aluguel social, porque isso é covardia. São famílias que há mais de 11 anos esperam um aluguel social e eles estão tirando do bolso dele e agora com a economia. Que quebrou, deputada? E isso é uma pauta muito importante, porque muita gente está indo embora da cidade. E a gente também tem que pensar, porque tem gente que não vai conseguir voltar mais, até por causa de problemas psicológicos, que ontem foi um tema da audiência pública, que a gente precisa de ajuda de todos os âmbitos, seja não só do aluguel social, como moradia, que é uma outra pauta que a gente luta, não é à toa que é por moradia e aluguel social, que é a minha luta incansável. Então, eu tenho famílias que aguardam até hoje. E não é desde 1981, não, tá? Em 1960 foi a maior grande tragédia de Petrópolis, a primeira grande tragédia. Então, e é todo ano. Tem gente que sofreu, deputada, com a chuva de final de dezembro de 2021, janeiro de 2022, e está aguardando o aluguel social, seu secretário. Quem sofreu com a tragédia em janeiro não está recebendo o aluguel social. E aí, quem chegou em fevereiro, passou pela tragédia, está recebendo. E eu não posso deixar que as minhas famílias fiquem esquecidas. Não posso deixar que o pessoal das tragédias anteriores sejam esquecidas. E é por isso que eu estou aqui, gritando por eles também, porque eu sou da tragédia de 2011 e eu sei o quanto tem família aguardando o aluguel social. Então, não posso deixar. Entendo, assim como na primeira vez, eu tive com o Matheus Quintal, eu pedi para ele fazer um vídeo comigo, entendi o posicionamento de vocês, de dar um valor um pouco mais alto nesse momento, de R$ 800, mas que seja por um ano, que é uma coisa que eu quero perguntar a vocês. Vai ser por um ano só? Vai ser prorrogado por mais um ano? Ou depois essas famílias vão voltar a receber R$ 500, junto com os demais? Esse aluguel vai ser até a casa deles saírem? Ou não? Vai ser só por um ano? Porque o município, eu tenho perguntado para ele, mas a gente vai perguntar lá na reunião de novo, lá no dia que vocês estiverem lá. Eu vou perguntar para o secretário, porque esse aluguel que foi no contrato que eles fizeram de R$ 1.000, que eles pagaram, que a gente quer saber, por exemplo, a minha pergunta é, de onde está saindo esse dinheiro, dos R$ 1.000? De qual verba? Porque tem muita verba chegando na nossa cidade. E a gente quer transparência. Por isso que a gente está pedindo muito, tanto a comissão que foi instituída no Senado, quanto a que foi instituída aqui na LERJ. Entendeu? Que vocês nos ajudem, porque a gente quer saber, porque tem dinheiro ainda que não foi utilizado desde 2011 na minha cidade, principalmente em relação à habitação. Esses terrenos não apareceram agora. Eu ando com uma pastinha de terrenos, que o secretário de Infraestrutura sabe aqui, que era o seu Max Lemos e agora eu ainda não conheço o novo secretário, essa pastinha eu já apresentei para ele alguns terrenos. Assim como eu levei essa pastinha de terrenos para Brasília. E mostro a vocês também quando tiver oportunidade. Então, terreno sempre teve, não fizeram porque não quiseram. Como o deputado Rodrigo Amorim falou. Falou. Falta boa vontade de fazer. E sempre voltou, isso não é de agora, de 2022, não. A gente está há 11 anos penando, eu e as meninas das tragédias da região serrana. Não se tem casa até hoje em São José. As casas de areal não foram entregues. Sumidouro não tem casa. Nova Friburgo ainda faltam algumas. Enfim. Então, assim, eu peço muito a essa casa que faça requerimentos de informações. Porque a gente precisa muito de ajuda. Não só em relação ao aluguel social. A gente realmente está pedindo ao município que passe essas informações para a gente. Porque a gente está com os contratos da prefeitura, assinado pelo secretário de assistente social, esse de mil reais. A gente tem o aluguel social do município, que vai ter esse intero aí de 200 reais. Quer dizer, a família que alugou uma casa, levou o contrato lá para a secretaria do aluguel social, o município vai pagar 200 reais. O Estado vai estar pagando os 800 na conta deles. Só que tem famílias que estão assim, Cláudia, se eu não levar o contrato lá, o município não vai pagar os 800 reais. Não, não vai pagar. Correto? Aí eu falei assim, Cláudia, então eu posso ficar quietinha. Porque os donos das casas lá em Petrópolis também não querem mais alugar para o município. Porque estão com medo de não receberem. Porque qual garantia que se dá num documento desse? Assinado pelo secretário. O secretário, realmente, eu o conheci na terça-feira, na audiência que teve lá na Quarta Vara, no fórum em Petrópolis. Eu não o conhecia, porque a gente também teve dificuldade de falar com a antiga secretária. Entendeu? Ela virou para mim e falou que ela não tinha satisfações para me dar, só que como uma pessoa que lidera... Quem falou isso, professora? A ex-secretária Carol Serqueira. Ela falou para mim que ela não tinha satisfação para me dar o dia que eu liguei para ela perguntando como é que eu podia orientar as famílias que estavam chegando para mim. Porque hoje, deputado, eu represento mais de 3 mil famílias entre desabrigadas e desalojadas. Mas, diretamente, através de um grupo, eu já estou falando com 300 famílias. Mais umas cerca de 150, das 450, eu já estou falando diretamente, eu, Cláudia, com quase 400 famílias. E, todo dia, a mesma pergunta. Cláudia, o que eu faço? Para onde eu vou? O que você me orienta? Então, assim, eu também preciso de respostas. Porque eu não estou aqui só para bater no município. Eu também estou aqui para aplaudir quando fazem as coisas legais. Então, assim, a gente aqui é a partidário. Só que a gente também está sem respostas. Então, eu conheci o secretário desde sexta-feira. O secretário tem falado comigo de assistência social. Ele, até na sexta-feira, pediu uma reunião hoje comigo. Mas, devido a tudo que aconteceu, a apreensão que teve de documentos, a gente não conseguiu fazer essa reunião hoje, mas ele falou que prestaria os esclarecimentos. Mas eu gostaria muito de vê-lo aqui, respondendo, assim como ele responde a gente através do WhatsApp. Mas, por exemplo, o coronel da Defesa Civil, realmente quero estender o pedido de 120, porque eu reconheço que na minha cidade não tem efetivo da Defesa Civil. São 54 agentes da Defesa Civil para uma cidade de ter 300 e poucos mil habitantes, que eram 254 áreas de risco. Agora, depois da tragédia de 2022, deve ter mais de 400 áreas de risco. Então, assim, tem pessoas em bairros do quarto distrito, terceiro e quarto distrito de Petrópolis, que foram atingidas. O senhor conhece muito bem o bairro de Correios, a Lolaria. Aquele conjunto habitacional ali no bairro de Correios foi para famílias de 1981. Tem casa lá rachada. A Defesa Civil ainda não conseguiu chegar lá. E nem vai conseguir, porque a Defesa Civil não consegue fazer os laudos do centro da cidade, que dirá lá de Correios, que é segundo, terceiro distrito. Então, assim, a gente está com muitas dificuldades, deputados. E, realmente, as falas de vocês foram aquilo mesmo. Doutora Luciana, obrigada por tudo. Ela tem estado conosco diretamente, não só ela, como a ouvidoria também do Estado, Ministério Público do Estado. Então, assim, a gente está... Eles que estão aí conosco, na caminhada, aí vou deixar os outros colegas também falarem. E, assim, a gente está com um problema seríssimo de relacionamento. Briga de ego, é briga partidária. Só que as famílias não podem participar dessa briga partidária. Não pode, porque essa é briga partidária. A gente está vendo isso nítido, nítido. Esse negócio, ah, a gente se dá bem. Tá, a gente se dá bem, mas o negócio não avança. Por que que não avança? Tem alguma coisa de errado. Todo mundo já viu. Os metropolitanos já viram. Então, a gente está cansado. A gente precisa de respostas para dar para as nossas famílias. Eu não posso ficar com gente querendo fazer vídeo chamada comigo, meia-noite, uma hora da manhã, Cláudio, o que eu faço? Tem que ter um pente fino, porque muita gente que recebeu esse mês não deveria ter recebido. Então, tem que ter um pente fino. Entendeu? E, sério, se o município não tem gente para fazer esse pente fino, eu peço, encarecidamente, que vocês enviem um mutirão e façam esse pente fino. Porque o município não vai ter gente para fazer isso. O Estado tem. Eu lembro até hoje, quando o ex-secretário virou para mim, e falou assim, Cláudio, eu tenho pessoal para entrar hoje no município, para fazer o trabalho. Eu tenho hoje assistente social para isso. Se o município não tem, que se faça um mutirão e faça. Porque o município também não vai dar conta. Porque aí, aqui, eu também quero defender as meninas da Secretaria de Aluguel Social, porque eu lido com elas há mais de sete anos. E elas são incansáveis. Então, assim, e não tem contingente também. Não tem contingente na Defesa Civil, não tem gente suficiente na Secretaria de Assessão Social, não tem. Não, a gente não tem engenheiro, a gente não tem fiscal na Secretaria de Obras e Habitação e SSOP, porque são três secretarias e uma. E é o vice-prefeito que está lá. E é o mesmo prefeito, deputado, da tragédia de 2011 do Vale do Cuiabá. E aí fica a minha revolta. Porque é o mesmo, é o vice-prefeito da cidade, o secretário interino, porque é interino. A gente não tem secretário de Habitação, não, de Obras e Habitação, não. O interino era o que era da tragédia de 2011. Ao prefeito Rubens Bom Tempo, uma pena que ele foi embora, a gente sempre teve um diálogo muito bom, eu não posso deixar de falar, a gente sempre dialogou, não só pela pauta da moradia e habitação, porque eu sou agente de endemias no município, sou concursada, então, eu trabalho no controle da dengue na minha cidade, e a gente já dialogou muito por causa da categoria. Então, assim, nunca tive problema. E é que nem eu falei, eu estou desconhecendo, porque a gente sempre teve um diálogo muito aberto dentro do município no mandato que eles tiveram. E, dessa vez, não está acontecendo, a gente não sabe por quê, mas, enfim, todo mundo sabe onde é que o calo aperta. Eu só quero pedir uma coisa, não deixem as famílias do meu município passarem mais uma tragédia, porque está sendo a tragédia da tragédia. Eu estou com o conjunto habitacional lá, deputado, se vocês quiserem da comissão ir lá no meu conjunto, conjunto habitacional Oswaldo Santarziere Médici, há 10 anos, há 10 anos, para terminar de fazer. É um programa somando forças. Era de um PAC, o deputado Marcos Vinícius Sá. É o PAC 1. Até hoje não está pronto, deputado. Eu moro lá, eu fui contemplada lá, e vivo o inferno. Eu vivo o inferno. Porque foi todo mal feito. E ele não entrou agora nos reparos. Porque ele não pôde entrar, porque ainda não tem 10 anos. Entendeu? Vai entrar dois conjuntos habitacionais, vão entrar aí no programa Casa da Gente, para fazer os reparos. O meu não vai, porque não tem 10 anos ainda. E eu estou lá há mais de um ano sofrendo com aquilo lá. Chove, cai temporal, chove tudo dentro dos apartamentos. A Laga é o primeiro andar. O conjunto está ainda acabado. Não tem um aparelho, não se tem um parquinho direito, não se tem uma quadra. Agora que o senador Portinho está enviando uma verba para terminar esses equipamentos. Mas, então, assim, a gente precisa de ajuda. Não só para as famílias que sofreram com essa tragédia, mas com as outras também. A doutora Luciana está aqui, sabe que a doutora Zilda, do MP, junto com o CDDH, tem famílias do Vale do Cuiabá, até hoje aguardando uma idealização do INEA. Então, assim, a gente tem vários problemas, não só de agora, de 2022. Isso não pode ficar esquecido. Gostaria muito que vocês provocassem um pouquinho mais o TCE. Um pouquinho mais. Que eles acompanhassem de perto aonde está indo o dinheiro para moradia e habitação. Então, assim, termino a minha fala, agradecendo a todos vocês a oportunidade, e também a oportunidade de outros representantes importantes que estão aqui, como a minha amiga, a Duda Serra. Obrigado e parabéns pela forma franca de se colocar. Presidente, só uma questão de ordem, parabéns aí pela fala. Acho que a gente podia, viu, relator, Marcelo Dino, deputado, defensora, talvez, como uma proposta de encaminhamento, ouvindo a fala da companheira, e o nosso TRTT aqui bem rápido, para além dessa conversa com o Tribunal de Contas e com o próprio Ministério Público do Estado, acho importante, uma conversa com a comissão do deputado Luiz Paulo, para a gente trocar um pouco, sobre as impressões do acompanhamento desse relatório também de Petrópolis. Acho que a gente precisa fazer... Mas qual a comissão, deputado? A subcomissão de acompanhamento que o deputado Luiz Paulo recebeu o prefeito Rubens Bontempo, recebeu um relatório, segundo ele mesmo falou aqui hoje, com dados que a gente não recebeu todos, eu acho importante a gente fazer essa discussão, porque 11 anos, sem completude, com boatos de desvio, com uma série de questões, eu acho que a gente podia fazer como proposta de encaminhamento, inclusive, uma conversa, e aí eu não sei se as comissões... Deputado Marcos Vinícius. Mas fica aqui como... Só pensando em o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público em algum momento. Eu quero corroborar... Eu quero sim corroborar com você, Mônica, e é bem o que a Claudinha fala ali, o pessoal traz a tona. Eu fiz parte da comissão em 2011, volto para cá, fiz essa fala semana passada, mas tem hoje na administração da nossa cidade 12 dos últimos 16 anos. Me causa espanto, e eu não quero, de forma nenhuma, Mônica, Rodrigo, Dino, e quem me assiste, os deputados estão acompanhando remotamente, não quero trazer isso para o jogo político, que é o que nós estamos tentando fazer, fazer um relatório imparcial. Mas dizer e apontar que o governo do Estado... É uma retórica que não vai levar a lugar nenhum. A oportunidade de construir, usar o PAC-1, o PAC-2, tudo isso passou pela mão dos últimos três prefeitos. Eu não estou nem querendo chegar lá. Eu estou me atendo à fala. e não vou me alongar, porque o Rubens não está aqui. Mas nós faremos isso em Petrópolis. Então, não adianta... Por que eu questionei a Secretaria de Obras na última, Rodrigo? Porque os projetos que foram apresentados são de 2011. Não tem nada de novo. Nada absolutamente... Tudo isso é requentado. Está certo? E não adianta jogar para cima do governo do Estado atual. Não adianta nada disso. Eu acho que a verba do PAC veio do governo federal. PAC-1 e 2 do governo federal. Se os terrenos estão lá, é porque não teve projeto. Então, Cláudio, eu estou com vocês até o último... O último fio de cabelo em tudo o que você falou aí. Mas não adianta trazer para nós, para o governo do Estado, uma omissão que não é do governo do Estado. Eu queria só fazer essa menção que o deputado Marcos Vinícius pensei que ele fosse falar sobre o tema. Ele fez no início da assentada. Nós criamos a comissão especial logo nas primeiras horas pós-tragédia. Me parece que o deputado Luiz Paulo criou uma subcomissão na comissão de finanças. Mais uma deselegância do prefeito Rubens Bontempo, que esteve conosco, municiado desses documentos aqui, e sequer fez menção na primeira audiência para uma comissão segundo o regimento da Casa específica para tratar o tema. Com todo respeito ao mandato individual e à própria comissão de finanças, que cria uma subcomissão, mas ele estará adstrito ao controle dos recursos que foram empenhados pela própria Assembleia. Desrespeito ao nosso regimento. Ao regimento, porque o nosso trabalho é amplo. A gente vai falar de emprego, vai falar de meteorologia, moradia, uma série de temas. E aí, mais um desrespeito da prefeitura, que vem municiada de uma documentação, entrega, faz alarde na rede social e na imprensa, entregando ao deputado Luiz Paulo e não sequer menciona a nossa comissão. E hoje só mencionou porque o deputado Marcos Vinícius cobrou. Então, assim, todos os deputados são convidados. Vou enfatizar o convite para o deputado Luiz Paulo, para a comissão de finanças. Vou mandar um exclusivo para o deputado Luiz Paulo. Vou convidá-lo hoje no plenário. Querendo estar conosco lá, acho que é importante. Até porque tem elementos aqui importantes que a gente não tem. Bem, vou passar a palavra para a senhora Cássia Rames, que representa a União das Lideranças de Petrópolis. Muito obrigado pela presença da senhora. Fique à vontade. Eu que agradeço a todos vocês, a Rodrigo, a você, que já estivemos juntos lá em Petrópolis em manifestações, a Mônica, que está comigo na Economia Solidária, porque eu também faço parte da Economia Solidária já há quase dez anos, e faço parte também do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Enfim, a gente tem um trabalho bem legal. E agora sou a presidente da União das Lideranças Comunitárias de Petrópolis, onde eu tenho meus amigos aqui comigo, Milena, que é presidente também do Alto da Serra. Enfim, nós temos junto conosco mais de duzentas lideranças comunitárias e presidentes. E temos também a doutora Luciana, que está com a gente no grupo, nos dando uma força, nos ensinando como caminhar, porque a gente, todo mundo, precisa aprender. Temos a doutora Luciana, e isso tem sido muito legal. E o que eu tenho a falar é sobre as minhas comunidades que estão necessitando de tudo que vocês imaginarem. Neste momento, o meu grupo da União está aqui, lá, as meninas procurando cesta básica, entregando cesta básica, entregando água, porque também não temos água. Então, a gente está lutando com as armas que a gente tem. Não do poder público lá, não. Nós, lideranças comunitárias, estamos fazendo esse trabalho, pedindo ao CDDH, que também tem nos ajudado. Então, nós estamos fazendo essa parte, porque não temos diálogo nem com o secretário, nem com o nosso gestor, não tem com ninguém, porque ninguém nos atende. A gente não sabe nem quem é quem no município. Então, fica muito difícil essa comunicação. E vocês, abrindo essa porta para a gente, isso é muito importante, porque a gente está precisando de tudo. As comunidades, gente, nós temos andado com o Ministério Público, com a ouvidoria, fizemos visita em todas as comunidades lá que nós conseguimos chegar, nós chegávamos com doações, as pessoas ficavam alucinadas, porque não tem, as pessoas não têm. E outra coisa que eu quero cobrar, e muito, são as tais linhas brancas, aonde estão, que nós recebemos muita quantidade. Agora, as pessoas estão indo para as casas, gente, até me arrepia, com um colchão embaixo do braço e um cobertor. Não tem nada, nada. e cadê as doações que chegaram? Eu acho que nós precisamos saber, nós, povo, somos os mais interessados para ajudar nossos irmãos lá dentro. E não tem, a gente não consegue, as pessoas estão entrando assim. Semana passada, gente, com criança, com tudo, não tinha nada. Nós corremos atrás de quem tinha, nós, liderança comunitária, que corremos atrás para poder ajudar. Porque não tem, e cadê? como que você coloca uma pessoa com aluguel social numa casa se não tem nada? Temos lá um caso até com criança que tem uma deficiência. Gente, como que as pessoas vão morar na casa se não tem nada? É meio, não dá para entender aonde estão as coisas. Porque nós vimos, nós sabemos, nós acompanhamos que chegou muita doação. E onde estão? A gente vê lá as casas, estão tudo caindo. Olha, o Austin Luiz, quem passa lá como a gente passa de ônibus, está um problema sério. a doutora Luciana já está até tomando conta disso, para ver se colar o Ministério Público lá. Porque, gente, o ônibus passa assim e aqui já está tudo desbarrancado. Então, são tragédias anunciadas. A gente está falando porque a gente vive, a gente passa, a gente anda de ônibus, a gente anda aquilo tudo, a gente conhece, não é? E a gente precisa de diálogo com a gestão. E outra coisa que eu falei, eu estava na audiência, lá e eu falei, gente, esse aqui é o nosso lugar. A casa lá, a Câmara, tem que abrir a porta para a gente também entrar, estar lá, conversar. Nós temos que ser chamados para tudo. Afinal de contas, nós somos os interessados. Nós, povo, merecemos estar lá. Mas não, muitas das vezes, passa tudo batido, você não sabe de nada. Parece até que querem atropelar. Mas agora não, porque agora nós temos o nosso grupo e nós estamos atentos a tudo. Nós temos ali nossas lideranças, como o Léo Léo, o Robinho, que já estão há bastante tempo nisso, tem Claudinha, tem Milena, e temos muito mais que estão nos olhando. Tem a Dani também que está participando, através do vídeo. Então, nós estamos atentos. Agora, nós estamos atentos e estamos vindo aqui pedir a vocês que, por favor, nos ajudem. Mas ajudem muito, 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 que nós precisamos de toda ajuda possível. porque eu acho que é direito nosso saber o que está acontecendo com a nossa cidade. Eu acho que omitir, não tem razão de omitir o que nós precisamos saber. E a gente não sabe. Então, a gente precisa da ajuda de vocês e contamos com vocês. Ok? Um grande abraço para todos vocês. Agora eu passo a palavra para os nossos amigos ali, senão não dá tempo de eles falarem e depois eles me batem. Muito obrigada. E podem contar com a gente. Parabéns pela fala, pela representatividade. Obrigada. Passar a palavra para a senhora Milena, presidente da Associação de Moradores da Vila Filipe e Bairros Adjacentes. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Meu nome é Milena, sou presidente da Associação do Vila Filipe Adjacência. Hoje eu quero aqui pedir um muito obrigado ao Poder Público, ao Ministério Público, ao Estado. Tudo aconteceu quando o Poder Público, que foi o Ministério Público e a Defensoria Pública, abriu as portas para a gente. porque em nenhum momento o prefeito de nossa cidade andou junto com a gente. Em nenhum momento ele foi lá perguntar o que estava acontecendo. O meu bairro está todo defasado, parece até que a gente está na Ucrânia. Está muito ruim. Lá no Vila Filipe está todo interditado. Há algumas casas que ainda estão lá, também as pessoas não podem morar. E eu questionei como é que nós vamos fazer com o aluguel social, porque, além dos desabrigados, nós temos os desalojados. E ninguém soube me responder até hoje. Quando chegou o dia 20, o que aconteceu? Choveu, encheu novamente, outros lugares caíram, foram para o apoio, que eu insisto em dizer que apoio não é abrigo, e eles insistem com isso, que o apoio tem que virar um abrigo. Entendeu? E as pessoas hoje estão lá. Todo mundo me cobra. Tem o aluguel social que até hoje não caiu. Eu não posso nem ligar meu celular, porque é uma cobrança. As pessoas querem saber quando o aluguel vai cair, se pode voltar, o porquê que está interditado. O poder público, a prefeitura não vai no nosso bairro para poder fazer uma contenção. A minha rua está em meia rua. Daqui a pouco vai cair tudo, desde o dia 15 de fevereiro. Até hoje, o secretário de obra não foi lá, não fez nada. Lá a rua deu um buraco em três locais. Eles foram lá pegar a barreira de dentro desse buraco, colocaram, taparam, e mais para baixo abriu o buraco. Tem outro buraco, já estou sabendo aqui, mandaram recado para mim, e que também o ônibus está sendo desviado, porque tem outro buraco. E o poder público, a prefeitura não procura ninguém para poder caminhar, para poder fazer a vistoria, para poder... Nem capina, nem capina eles estão fazendo. Está demais. Está completamente abandonado o meu bairro. Então, eu quero agradecer vocês por poder dar voz à comunidade, dar voz às lideranças, para a gente também expor o que está acontecendo com a gente. Está bom, gente? Muito obrigada. Boa tarde. Senhora Milena, obrigado pelas palavras, pela representatividade. Mulheres poderosíssimas, não é, deputada Mônica? Já dominou. Já estamos dominando. Pois não? Pois não? Eu não posso esquecer do meu tolzete, gente. Não posso esquecer do meu tolzete, que eu amo tanto. Eu estou também em liderança do bairro tolzete, a gente briga muito, e estamos lá, nesse momento, distribuindo cestas de legumes, que nossa amiga Claudinha, aqui, justamente com os orgânicos, conseguiu para a gente, tem conseguido para muita gente, e eles estão lá, nesse momento, distribuindo para a gente, está ajudando como a gente pode a população. Então, eu represento o meu tolzete também. Parabéns, Pássia. Parabéns. Obrigada. Tem alguém mais inscrito? Pois não? O senhor Natal. O senhor Natal está escrito, depois passa a palavra para o senhor Natal. Giro da Serra vai fazer uso da palavra, Dani também? Vou falar rapidinho, para a gente ver se consegue encerrar as duas horas. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde. Meu nome é Leonardo, sou um representante do grupo União das Lideranças Comunitárias. O que eu estou achando aqui é o que eu não consigo encontrar ali. Esse é o sentimento dos petropolitanos. Hoje, vocês nos representam. E a sensação que nós estamos sentindo com o coração sangrando é o nome da cadeira, mas a cadeira vazia. A cadeira da primeira tragédia, do dia 15 de fevereiro. E a gente tem que se conter, porque a assistência até hoje não chegou em momento algum. De você querer enterrar um ente querido e não ter um transporte, não ter uma assistência, não ter um socorro, não ter uma informação. 50 pessoas isoladas em uma rua, e você ligar para a defesa civil, em momento algum telefone, dá uma satisfação atender uma pessoa do outro lado e você ficar incomunicável. E o pior de tudo é quando você pelo menos espera uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, a gente vê virando as costas para nós novamente. porque no dia 19 de março nós fizemos uma reunião com o secretário de defesa civil e a gente tinha ciência do que estava acontecendo em Petrópolis. Se diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, deputado, e caiu. E as coisas pioraram. Sabe o que é o pior de tudo, deputado Marcos Vinícius? Uma comunidade de ilhada na Rio de Janeiro e nós moradores tivemos que substituir rua para poder tirar 50 pessoas de uma localidade. para Petrópolis. Eu pergunto aos senhores, aonde as famílias estão? No mesmo lugar novamente. Que assistência é essa que até agora não chegou na nossa cidade de Petrópolis? Aqui eu agradeço o Giro Serra, que tem sido um parceiro através da comunicação, o veículo de comunicação tem sido importante na nossa cidade. De você buscar um amigo desaparecido, de você buscar uma assistência, e essa assistência não chegar. Porque você perdeu o índice querido. E o pior de tudo, não ter a dignidade de dar o último adeus. De você ligar para a prefeitura e eles não disponibilizar um carro, não disponibilizar um assistente social. Vai, pelo menos, conversar com a família. Porque a cidade sofreu muito. Principalmente a nossa região, o bairro que tantinha. e nada mudou até agora. Só as máquinas do Estado que entraram lá. Tiraram a terra, mas e aí as famílias? E a vulnerabilidade do local? Nós vamos esperar acontecer de novo? Nós, líderes comunitários, não estamos pedindo nada para nós. Olha que coisa interessante, estamos sendo ouvidos pelos nossos deputados, mas o gestor da cidade insiste em persistir no erro. E nós estamos sofrendo, porque ele não quer ouvir a população petropolitana que crama para o socorro. Deputado, obrigado por atender a nossa solicitação de levar essa audiência pública para Petrópolis, porque a situação está mais grave do que se imagina. A população está em área de risco, as pessoas estão voltando para a área de risco, porque não sabem como é que está a questão do aluguel social. E não se tem nenhuma definição. Isso não vai ficar ocultamente, porque se for necessário, se lá não atender, nós sabemos que aqui tem um parlamento. Tem deputados que não olham para si, mas olham para nós. Isso é o mais importante de tudo. Então, fica aqui a minha fala de tristeza. Uma fala onde nós estamos sofrendo de pessoas que continuam morando em área de risco. Pessoas que não sabem o que fazer. E toda vez que chove, bate aquela sensação. Será que vai acontecer de novo? Foram dois ônibus engolidos pelo Rio. a prefeitura não fez, em momento nenhum, pelo menos, uma estratégia provisória. O Rio encheu e foi num domingo. Eu imagino se fosse numa segunda-feira. A tragédia poderia ser pior na cidade de Petrópolis. Nessa hora, nós já estaríamos com o número de 700. Há 800 amigos que perderam as suas vidas por negligência, por falta de socorro, por falta de informação. Então, essa é a minha fala de indignação. Eu moro no Quitandinha. Estou triste porque a gente está ilhado. As ruas não foram desobstruídas. Pessoas estão sem ônibus. Não conseguem uma informação concreta por parte do poder público. Respeito o prefeito. Está o nome dele ali, mas a cadeira está vazia. Como aqui, lá em Petrópolis também. Essa é a nossa sensação. Só tem um nome. Porque a repetividade dentro da nossa cidade, ela não tem. Então, eu agradeço essa oportunidade. Obrigado. Vou passar a palavra para o senhor Natal, voluntário do resgate das vítimas, por favor. Depois dele, eu posso falar também? O senhor é da mesma associação? É, só. Vou pedir para a gente passar para as demais, porque a gente tem que encerrar as duas horas. Sim, sim, sim. Quero dar minha boa tarde a todos, os presentes, os deputados. Meu nome é Natal, eu fui voluntário no resgate das vítimas no Morro das Oficinas. E ali na na estrada dos ferroviários. E, assim, o que eu venho aqui, eu vim só para esse motivo, o que eu gostaria de pedir a todos os políticos que tivessem mais empatia no momento de olhar para as pessoas. Eu fui como voluntário, tive vários obstáculos para chegar naquele lugar, mas hoje eu conheço uma família, a família do Fábio Afonso, e ele perdeu oito pessoas da família dele. E, até hoje, não apareceu alguém para poder ouvi-lo. Eles, hoje, não têm uma casa e a esposa dele, Cristiane, não tem um lugar para chorar. Isso é muito triste quando você vê pessoas que poderiam se compadecer do problema das pessoas e, simplesmente, usam a politicagem. E fica naquela situação de que, ah, estou fazendo, estou fazendo, mas limpar a rua não resolve. As pessoas estão precisando de moradia, as pessoas estão precisando ser ouvidas. eu participei do resgate de todas as pessoas da família do Fábio e, hoje, ele é meu irmão. Então, eu quero pedir encarecidamente, principalmente, ao deputado Rodrigo Amorim, porque eu sei que o senhor é um homem de bem, é um homem de guerra, é um homem de luta e eu sei que aquelas pessoas vão poder contar com esse parlamento, porque aqui tem homens de verdade. Então, assim, se no município não está acontecendo, eu tenho certeza que o Estado vai dar esse respaldo. Entendeu? E eu gostaria de agradecer a sua oportunidade de vir aqui falar por eles, porque eu sei que a família do Fábio, ele perdeu o neto de quatro anos, a Carol, a filha, a mãe dele, a cunhada, você também conhece. Então, infelizmente, eu estava no resgate daquela senhora que a gente resgatou com vida lá na Vila Filipe. Então, o que acontece? Lá precisa de um plano de primeiro atendimento nesse tipo de situação, tanto para a hora da tragédia quanto para depois da tragédia. porque as pessoas simplesmente elas querem ser ouvidas, elas querem ter alguém para poder conversar. Eu não vi até hoje um assistente social, eu não vi um psicólogo, nós temos ali diversos idosos dentro daquele condomínio do BNH e eles estão em trauma. Você vê as pessoas andando na rua, se olhar para o céu e ver uma nuvem, a pessoa corre. Isso é triste de você ver, porque não tem uma assistência. Então, o que precisa hoje? Verdadeiramente, é tomar alguma coisa, tomar um partido. eu vou fazer isso e botar em prática, porque o que falta verdadeiramente, eu acho que é boa vontade. O que falta é empatia, é se colocar no lugar do outro, é ver o sofrimento do outro e, desculpa, é verdadeiramente ser humano, porque ser humano é você se colocar no lugar do outro. Eu quero agradecer essa oportunidade, uma boa tarde a todos. Obrigado, obrigado, Natal, parabéns pela fala. Quero, pois não. E, assim, no nome das famílias, eu quero agradecer a você e a todos os seus amigos, porque nós, lideranças comunitárias, fomos em várias vezes onde é que vocês estavam e vocês não tinham material para trabalhar. Eu mesma, muitos de vocês, tem luva, tem alguma coisa, muitos de vocês ficaram lá com fome, com sede, sem lugar para dormir direito nem para comer. Entendeu? Porque a gente acompanhou vocês de perto, vocês foram lá serem voluntários e vocês também não tiveram um pingo de dignidade nem para trabalhar, nem para socorrer os nossos mortos. Vocês não tiveram assistência. A gente, só as igrejas que tiveram e os pontos de apoio que estavam ali de igrejas, de ONGs, de movimentos populares como o meu. Porque teve gente que foi lá, deputado lá, no ponto de apoio onde é que eu estava, na FAETERJ, e aí que foi o espaço que me abrigou lá para fazer o ponto de apoio, que aí eles chegaram lá e a gente achou que eles estavam pegando doações para levar para umas famílias. Eles não, vocês têm um colchonete, uma coberta, uma toalha, só para a gente ficar lá, dormir lá no chão onde é que a gente estava, porque eles também não receberam nada. Até comidas quentinhas, a gente lá naquela roda de quentinhas, a gente se solidarizava e pegava e levava para eles. porque eles também foram de voluntários e eles também não tinham. Então, em nome de todas as famílias, a gente quer te agradecer e agradecer os seus amigos. Por tudo que vocês fizeram por nós. Parabéns, o Chavieta aí? Pois não. Boa tarde, presidente Rodrigo Amorim, boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. Eu não vou me alongar, até por conta do horário, mas nós vamos ter a oportunidade de estar conversando aqui em Petrópolis. É só dizer e cumprimentar os meus amigos e minhas amigas que se encontram aí agora com esses relatos emocionantes, tristes, de falta de acompanhamento e humanidade por várias questões. Eu queria dizer, e aí é um retorno que eu trago para essa casa legislativa, inclusive saudando especialmente aí nossa querida deputada Mônica Francisco, é que nós, após a última audiência, nós fomos procurados e sentamos à mesa com o secretário de desenvolvimento econômico. Mas dizer que ainda é pouco, ainda é pouco, nós precisamos realmente sentar e não traçar a linha imediatista da solução agora. Nós temos que traçar planos de médio e longo prazo também para que essas pessoas atingidas tenham o direito de voltar a trabalhar, tenham o direito de voltar a gerar renda, porque a situação em Petrópolis, a única coisa que está funcionando em Petrópolis são os eventos privados, que está dando muita gente, não sei quantas mil pessoas e ninguém lembrou de levar os integrantes da economia solidária que retornaram esse final de semana e não só esses, os ambulantes, enfim, toda essa cadeia de desenvolvimento econômico de Petrópolis, ninguém lembrou. ontem eu briguei no Conselho Municipal de Cultura, ao qual eu faço parte também, com uma gestora que quando eu falei sobre isso, ela disse ah, mas o espaço foi alugado, não, mas é espaço público e a lei 7.507 ela referenda que nós utilizamos esses espaços, ah, mas existe uma dificuldade, nenhuma dificuldade, tem que ter é boa vontade, tem uma agenda agora com a secretária de turismo para a semana que vem e vou provocar mais uma reunião com a secretária Diana do Instituto Municipal de Cultura inclusive para falar com elas da incompetência dos gestores que elas colocaram nas suas pastas e que são comissionados que deveriam desculpe a palavra que eu vou usar levar um pé exatamente aonde os senhores e senhoras imaginam porque são pessoas ruins, são pessoas que não estão olhando, são pessoas que estavam do outro lado da mesa brigando e agora que estão do outro lado não olham com devido carinho e eu não vou aceitar deputado Rodrigo Amorim que nenhum gestor principalmente cargo comissionado aponte o dedo para mim rompa as minhas falas e grite comigo nunca porque eu não sou vendido eu já me desfiliei do meu partido e não quero mais saber de partido político quero saber de pessoas políticas então fica aqui o meu desabafo um abraço a todos os companheiros companheiros que estão aí Cássia Rames te amo as lideranças que estão aí presentes vamos à luta só a mobilização popular a parte da área como o movimento de economia solidária é só esse movimento popular de agregar todos esses segmentos e esses atores e atrizes vai fazer a coisa acontecer nós precisamos dar um basta chega impunidade não nos cabe mais não cabe mais nós ficarmos da forma que estamos tá eu vou encerrar por aqui e a gente conversa na próxima audiência obrigado aí deputado obrigado pela condução aí foi sempre muito muito bacana muito aberta e com a participação de todos beijo especial aí para a Mônica e para todas as outras deputadas um abraço forte aí para os deputados obrigado obrigado o senhor Marcelo está convidado desde já para estar conosco na audiência que será realizada lá em Petrópolis passar a palavra para o giro da serra e depois na sequência para a Dani e para finalizar o encaminhamento do deputado Marcos Vinícius pedir só que seja muito específico e observe o tempo tá obrigado pode deixar uma boa tarde a todos eu agradeço o espaço e eu gostaria dizer para todos vocês que estamos acompanhando neste momento em audiência os deputados enfim dizer a todos vocês que os verdadeiros representantes de Petrópolis são essas pessoas que estão aí a Cláudia a Milena a Cátia a Dani o Marcelo todos o Natal todos aí juntos eles são os verdadeiros representantes de Petrópolis certo? porque o Natal pretende ter na fala dele que eu sou representante de Petrópolis muito desculpa mas não é isso que a gente está vendo na nossa cidade imperial é muito triste a gente todo dia abrir o nosso o nosso direct o nosso whatsapp o nosso facebook e receber as reclamações que não são poucas de todos os bairros e a gente mostrar a gente ir lá fazer o livro fazer matérias e a gente não ter nem uma resposta da Prefeitura é isso que eu fico triste às vezes tem uma resposta ou às vezes uma nota contra o que contra o que entendeu? é muito difícil muito difícil a gente está passando por essa situação e nós como imprensa a gente sempre se coloca à disposição de todas as pessoas que estão não só aí mas lá na cidade a gente mostra sim e vai mostrar sim mesmo não é todo que o nosso dinosserra é uma mídia independente nós fomos até convidados a gente está muito resumilhados por isso e a gente também não vai desistir da nossa Petrópolis da Petrópolis que todos nós queremos de volta como sempre foi apesar de ter vários problemas já há muito tempo como a nossa amiga Cláudia falou então a gente vai colocar sempre à disposição e nunca vai deixar com que nenhum em uma parte virem as portas para a gente para mostrar a verdade e mesmo como a gente sempre fez por isso que o nosso é o que é obrigado a todos e a todos e a gente vai estar acompanhando a Petrópolis também e mostrando tudo para cada pessoa que nos acompanha porque é muito complicado a nossa cidade de Petrópolis se a gente não tomar uma atitude rápida não pressionar a nossa cidade infelizmente vai ficar difícil de voltar ao que a gente estava acostumado muito obrigado a todos boa tarde muito obrigado obrigado ao Giro da Serra sempre acompanhando conto com a presença dos senhores e senhoras também na audiência lá de Petrópolis passar a palavra para a senhora Dani mais uma vez conosco boa tarde boa tarde a todos vou tentar ser mais breve possível que eu sei que já estourou o horário só vou pontuar algumas coisas que eu trouxe aqui em relação ao pedido que eu fiz ao prefeito na primeira audiência em ajuda com as cestas básicas eu consegui com o secretário Fernando 140 cestas básicas mas uma coisa que eu queria deixar aqui relatado é que ele me fez um questionamento o prefeito pediu para eu entrar em contato para você para dar essa ajuda nas cestas básicas aí no meio da serra só que eu mandei 200 cestas básicas para o meio da serra eu fui bem direta com ele eu falei que essas cestas básicas não chegaram no bairro pedi ele para averiguar e estou esperando uma resposta até o momento referente essas 200 cestas básicas que ele direcionou para o meio da serra não chegaram até os moradores eu acho que como trata de uma doação para o município tem que ser bem apurado o que aconteceu no caso eu ainda tenho uma fila de espera para as cestas básicas e uma coisa que eu preciso muito que já foi falado aqui na reunião é em relação à vistoria da defesa civil eu estou com várias casas que ainda não teve nenhuma visita e está pendente o RO para o pessoal tentar dar entrada no aluguel social e mesmo queria pedir também ao novo secretário doutor Júlio que entrou no lugar do Matheus Quintal que não esqueça da promessa que o Matheus fez que vai levar o projeto supera supera rio o bairro eu estou com muita gente que não tem identidade certidão de nascimento peço até ajuda a doutora Luciana também para poder entrar na comunidade ainda esse mês porque tem muita gente que não está conseguindo até mesmo se empregar nessa obra nessa revitalização que a gente está tendo na Serra Velha pelo fato de não ter documentos então é uma maneira de colocar esse morador para ganhar o próprio sustento dele e não precisar de nenhum benefício do estado ou do município um outro ponto é o ponto de apoio que eu preciso no meio da serra caso ocorra uma nova chuva que a gente o que é muito falado a chuva do dia 15 de fevereiro a chuva do dia 20 de março só que a Serra Velha sofreu também com a chuva do dia 27 de março então foram três chuvas que ocasionou a gente ter perdas aqui então assim preciso urgentemente de um ponto de apoio caso ocorra de novo qualquer tipo de coisa a gente ter para onde correr estou conversando com o Rodrigo da Defesa Civil que ele está tentando elaborar não pode a escola pelo fato das aulas terem que voltar iam buscar uma ajuda com a igreja católica acho que não teve e eu estou me comprometendo aqui em buscar ajuda com a igreja weisleiana que a gente tem no bairro e colocar Defesa Civil pena que o nosso coronel foi embora também em colocar Defesa Civil para conversar com a igreja weisleiana que é um ponto de apoio que a gente pode fazer e o pastor está bem solícito nisso em relação ao transporte público graças a Deus tudo foi normalizado aquele buraco que a gente teve na estrada foi consertado em três semanas mais ou menos então a gente já tem o transporte público tanto da Petroita como da TEL que é intermunicipal também e uma coisa que a liderança comunitária da Lopes eu vou pedir para colocar aqui em pauta que eles não estão tendo nenhum tipo de ajuda como eu sempre falei a Serra Velha composta de Lopes Teovão horta e meio da serra e raiz da serra então os líderes comunitários da Lopes Teovão estão pedindo ajuda não chegou nenhum tipo de ajuda lá tá bom pena que o prefeito foi embora para poder estar falando isso diretamente para ele em relação a horta teve um pouquinho de ajuda porque lá foi colocado como ponto de apoio a escola Geraldo Ventura Dias então a gente teve presença da Secretaria de Assistência Social lá teve a guarda civil também mas agora já foi desabilitado aquele ponto né a gente está tendo muita ajuda em relação da Condep e agora com essa mudança de Secretário de Obras que saiu Paulo Mustange entrando ao Mishmit peço a ele que faça uma visita ao meio da serra também que a gente precisa de mais pessoas lá eu ainda estou com várias galerias de águas fluviais entupidas fora os riachos né então preciso o mais urgente possível a presença da Secretaria de Obras então no mais é isso e queria também deixar claro que eu tive na Rua Tereza a gente sabe que é um polo comercial que envolve o trabalho de muitas pessoas tem muita gente em casa ainda que trabalha na Rua Tereza e até pedi essa ajuda para a Secretaria de Turismo de Petrópolis incentivar as pessoas a voltarem para Petrópolis e poder estar comprando também eu estou com gente aqui no meio da serra que trabalha do vendedor ambulante tem barraquinha na Rua Tereza e não está podendo sair de casa e esse tipo de pessoa eu ainda estou tendo que ajudar com cesta base tá bom no mais muito obrigado espero estar com vocês no próximo dia 25 muito obrigado pela oportunidade mais uma vez obrigado Dani passar a palavra para o ex-secretário cidadão petropolitano Matheus Quintal que está escrito depois na sequência deputado Marcos Vinícius deputada Mônica deputada Rosane para a consideração final e a gente encerra seja bem-vindo seja bem-vindo Matheus obrigado deputado boa tarde a todas e a todos cumprimentar o presidente relator deputada Mônica que está aqui com a gente até agora meus conterrâneos aqui da minha cidade é a defensoria pública que está aqui presente também casa civil enfim o governo do estado bem deputado eu até o dia primeiro fiquei como secretário e me causa estranheza algumas palavras do prefeito aqui e faço questão de rebater porque constantemente nós fomos atacados quando era governo pela imprensa dizendo que a secretaria de assistência social causou o caos dentro da cidade de Petrópolis e recentemente o secretário numa entrevista semana passada secretário Fernando Araújo diz no RJTV primeira edição de que o estado foi a Petrópolis fazer um show pirotécnico ações pirotécnicas eu queria informar ao secretário Fernando Araújo na verdade que o corpo de bombeiros não fez ações pirotécnicas a defensoria não fez ações pirotécnicas os 120 homens e mulheres do RJ para todos do segurança presente da lei seca não fizeram ações pirotécnicas fizeram na verdade o papel que era da prefeitura estar fazendo e nós fomos apoiar que foi um pedido do governador Cláudio Castro eu acho que falta conhecimento enfim ou até mesmo humildade de reconhecer isso e eu volto a dizer que o primeiro lote que veio da prefeitura de Petrópolis me causa estranheza do prefeito dizer que pagou dentro do mês de fevereiro porque o primeiro lote que foi dado pela prefeitura de Petrópolis até então quando eu estava como secretário foi no dia 15 de março um mês após as tragédias o senhor já foi do executivo sabe quanto tempo demora para que a gente comunique ao banco veja se essas pessoas têm conta se não têm o banco retorna enfim existe todo um trâmite burocrático então me causa estranheza esse relato do prefeito de que as coisas eram feitas de forma em desarmonia entre estado e prefeitura onde na verdade a lei do aluguel social o decreto do 44052 diz que a responsabilidade pelo cadastramento é única e exclusivamente do município isso está escrito na lei do aluguel social então nós fomos lá para auxiliar e assim fizemos com todo prazer eu petropolitano com mais ainda porque vi gente da igreja que eu congrego falecendo vi gente que estudou comigo na faculdade falecendo vi amigos meus aqui ficando em luto desamparados as pessoas andavam igual zumbi na nossa cidade por último eu queria relatar aqui duas coisas primeiro que nos foi solicitado no primeiro dia pelo prefeito através de ofício que fizéssemos a intervenência de ajuda do ministério da cidadania ou então o ministro João Roma de cestas básicas e também de recurso orçamentário assim fizemos o ministro de pronto na outra semana depositou 470 mil reais aos cofres públicos da prefeitura de Petrópolis para que fosse gasto em assistência social em emergência e a doação de 8.750 cestas básicas que precisou a defensoria fazer a recomendação para que o município buscasse um mês depois as cestas básicas que ainda estão lá até hoje para serem distribuídas então causa aí não como ex-secretário mas como petropolitano revolta porque a gente vê as pessoas falando aqui de que as pessoas estão passando fome ainda a cidade foi afetada a economia da cidade foi afetada eu falei isso quando eu era secretário de que a gente precisava acelerar a questão da economia mas a gente precisa também a gente já passou por uma crise sanitária já passamos por uma crise econômica e agora passamos por uma crise social a crise de habitação então nem fala porque se a gente for falar quem era o prefeito quando choveu em 2011 está no poder de 2013 está no poder a lei do aluguel social não é nova a prefeitura não sabia que tinha que ter o nome da mãe existe um ofício uma recomendação da defensoria pública no dia 26 assinado pela defensora doutora Luciana dizendo de que precisava ter o cadastramento o nome da mãe será que no quarto mandato não sabe que precisa do nome da mãe para cadastrar o aluguel social então assim eu acho que é preciso deixar a política um pouco de lado e ser sensível à pauta da população e eu queria agradecer aqui muito o diálogo com a defensoria pública com o MP mas principalmente a ajuda dessa casa com os recursos que foram empenhados a Petrópolis e também com a flexibilização do Super RJ eu acabei de receber uma postagem agora que uma pessoa ex-secretária que deixou 600 cartões do Super RJ quando eu entrei na secretaria que estavam lá guardados postando de que o governador atrasou o Super RJ mais uma vez me causa estranheza porque ela não sabe a data de pagamento do Super RJ é dia 25 de cada mês então assim a gente pede responsabilidade com a coisa pública pediu a interferência aqui que o deputado Artes Vinícius está pedindo pela ordem secretário Matheus eu começo a entender secretário eu acho que o senhor também e as pessoas que estão aqui nos assistindo por que os secretários não vêm é falta de informação você me desculpe eu estou aqui eu não estou defendendo A nem B eu sou petropolitano adotado para essa cidade desde 1982 são muitos anos quarto mandato por Petrópolis e eu estou segurando até agora Matheus a gente fica aqui prendendo mas não dá está explicado porque ninguém vem não se espantem se ninguém for dia 25 não dá também para a gente ficar aqui ouvindo um bando de baboseira calado está aqui Matheus 2000 a 2004 4 a 8 8 a 12 12 a 16 foi o Bernardo fora isso está tudo está aqui está no papel nós sabemos o que está acontecendo eu tenho isso foi público o Rodrigo tenho divergências tivemos divergências políticas eu e Matheus mas o que foi dito aqui é mentira eu estava lá todo dia eu levei pau levei luva não publicizei esse momento nenhum não faço caça e não farei tenho uma briga com a minha assessoria de não fazê-lo mas levei você me viu lá todos os dias o Super RJ estava lá estava todo mundo bombeiro estava lá estava todo mundo trabalhando então isso é mentira é covardia o que falam e aí não dá para admitir Rodrigo vai para além de matiz política é desrespeito com quem trabalhou é faltar com a verdade e isso eu quero aqui o menino do giro serra está aqui Petrópolis tem dois representantes nessa casa legítimos o primeiro mais votado e o segundo mais votado da cidade então nós não faremos discurso político mas eu também não vou permitir mentira desculpa secretário te interromper nada eu queria parabéns pela fala deputado eu só queria trazer isso à comissão porque me causa muita estranheza e durante muito tempo a gente ouviu e focou único e exclusivamente em só dar resposta à população foram três ações sociais que fizemos duas no Rui Barbosa e uma no Princesa Isabel e agora fizemos a quarta em Correios e só na quarta ação social a prefeitura participou e foi convidada a participar em todas nós faremos lá agora o governador vai fazer lá no meio da Serra com a Dani não fez ainda a defensora estava falando comigo por conta da questão de data mas a gente vai achar uma data que a gente possa fazer porque a gente usa um colégio como base e todos os sábados já estão ocupados nas agendas mas o compromisso do governador Cláudio Castro de ficar dez dias dentro da cidade de Petrópolis eu nunca vi isso nenhum governador ir três vezes à prefeitura e principalmente ficar esperando o prefeito durante uma hora a falta de respeito não é só comigo com o governador mas com a população petropolitana se ele faz isso com o governador você imagina o que ele está fazendo com a população não foi com o governador não ele deixou o ministro esperando deixou o comandante militar do leste esperando deixou os vereadores da cidade esperando os deputados federais os deputados estaduais que estavam presentes na cidade o senhor estava lá e presenciou enfim eu peço a essa casa que continue fiscalizando para que 2011 87 2022 2021 não se repita daqui a alguns anos eu fiquei como secretário de estado há algum tempo e descia e subia e morava e continuo morando no mesmo lugar na minha cidade e assim dói muito a gente ver a cidade do jeito que está hoje dói o comércio dói a questão da habitação mas principalmente a questão social a cidade empobreceu muito e a gente precisa muito da ajuda dessa casa obrigado parabéns pela fala Matheus Quintal passar a palavra para a deputada Mônica para as considerações finais doutora Luciana quer fazer uso da palavra secretário Adilson quer fazer uso da palavra secretário fazer uso da palavra agradecer mais uma vez ao governo do estado pela presença das secretarias aqui e subsecretários e técnicos agradecer aos movimentos populares as representações da sociedade civil as associações a imprensa petropolitana passar a palavra para a deputada Mônica nossa vice-presidente da comissão sempre atuante agradecer também a vossa excelência pelo zelo pela coerência pela forma independente que tem se colocado na comissão muito bacana para a gente ter a sua participação a grande deputada nessa casa obrigada deputado Rodrigo presidente dessa comissão uma comissão importante já vem mostrando a sua relevância eu gosto sempre de trabalhar muito numa dinâmica que a favela me constituiu que é na mediação sendo contundente quando necessário mas sabendo mediar entender olhar os espaços de ponto de vista como intelectual também estudando sobre espaços de ponto de vista então isso também me constitui como mediadora então agradecer a presença dos movimentos das autoridades de estado acho que essa casa na figura da comissão mas sobretudo do conjunto de seus deputados e deputadas vem demonstrando uma responsabilidade muito grande com o estado do Rio de Janeiro independente das divergências ideológicas que são importantes elas são necessárias na sociedade se elas não existissem seria muito ruim é importante que haja diferença de pensamento é importante que haja diferença de pontos de vista para que a gente chegue num lugar de convergência ao final então eu quero agradecer muito a possibilidade de participar dessa comissão e tentar contribuir de alguma forma para que a gente possa não testemunhar questões como essa que vão impactar diretamente na vida das mulheres e dos mais jovens e Petrópolis foi uma mostra desse processo os mais impactados foram as mulheres negras as mulheres de modo geral e a juventude foram os que mais morreram na tragédia percentualmente perderam as suas vidas e que seguem impactados entre desabrigados e desalojados mas finalizando a minha intervenção hoje dizer que a gente precisa garantir um plano de contingência em relação às emergências climáticas se não tivermos e aí independente de quem estiver na cadeira o impacto disso e as consequências disso Petrópolis e dada a geografia dadas questões vai desaparecer desaparecer então acho que esse ponto não pode sair também da nossa pauta tem a pauta dos empreendimentos das empresas do cuidado com o emocional com o psíquico a questão do coletivo a saúde mental coletiva é importante também a gente precisa conversar com a saúde sobre isso ou seja como vossa excelência mesmo disse presidente nós estamos com uma comissão muito ampla com temas muito amplos e é importante porque essa tragédia impactou todos os setores da sociedade do estado do Rio de Janeiro mas a sociedade petropolitana então agradecer as referências comunitárias vou usar o termo referência porque você passa a ser referência mais do que liderança as referências que é que se colocaram e que ajudaram e ajudam a gente a pensar e a elaborar principalmente a relatoria mas também as nossas ações enquanto mandatos individuais mas sobretudo nesse coletivo que é essa comissão agradecer a defensoria as autoridades mais uma vez muito obrigada presidente aos colegas aqui que dia 25 a gente tem uma grande audiência e que consiga responder a população perfeito parabéns pelas palavras deputada Mônica passar a palavra para a deputada Rosane Félix para as considerações finais senhor presidente eu gostaria de encerrar as minhas palavras hoje eu já falei aqui e vou falar três coisas primeiro que respeito é a arte de ouvir a população precisa ser ouvida a política foi feita para ajudar as pessoas e tudo aquilo senhor presidente que não chegar diretamente a população não pode ser considerado política então nós estamos aqui esta comissão está aqui eu fiz questão estou com o carro parado aqui desde o momento que eu cheguei eu tenho que ir para uma reunião mas nós como representantes do povo temos a obrigação de ouvir a voz do povo a população então senhor presidente eu espero mais uma vez eu sempre peço isso que exista efetividade nas nossas ações na prefeitura que o governo municipal também tenha efetividade nas ações então senhor presidente estou aqui à disposição estamos aqui à disposição mais uma vez parabéns ao senhor deputado Rodrigo Amorim todos os deputados deputadas que estão nessa comissão que estão até agora são duas e vinte e seis da tarde mas estamos aqui ouvindo a voz do povo muito obrigada um grande abraço a todos muito obrigado parabéns deputada Rosane Félix passar a palavra para o relator deputado Marcos Vinícius Rosane mas só mais um minutinho que eu quero fazer um último encaminhamento aqui eu queria agradecer a você eu e o Rodrigo até perguntamos de onde você estava vindo você está no carro desde a hora que começou a audiência você estava vindo de Belém mas está aí com todo o respeito e carinho que é peculiar de vossa excelência eu presidente Mônica e Rosane eu vi a Cássia a Cláudia e lá na tragédia de onze Leonardo uma das coisas que ficou meio nebulosa foram para onde foram as doações que o nosso povo é muito sensível a essa a essa toda a tragédia que acontece em qualquer lugar do Brasil o povo brasileiro é muito sensível doutora e eu gostaria de encaminhar para que nós se for marcado às 14 horas meio dia 16 horas não sei que horas o presidente da Câmara vai marcar mas que nós enquanto comissão subíssemos mais cedo quem puder no domingo e de manhã nós visitássemos ao CP fossemos lá fossemos lá aonde no Rui Barbosa onde nós passamos dias e dias o Rafael vai toda sexta-feira para lá trabalha no meu gabinete Itaipava Itaipava foi o ponto de conflito em 2011 que nós fossemos lá Rodrigo porque tem coisa que vai estragar então assim só para a gente pegar e também porque eu vejo aqui Leonardo mais de 100 pessoas entre orientador orientador qual o nome orientador social orientador social e psicólogo tem mais de 200 pessoas aqui no papel só uma olhada que eu dei então assim nós precisamos de verdade entender e eu penso que faz parte do trabalho dessa comissão visitar esses pontos no dia 25 só para colocar no papel presidente e a gente dar resposta aqui a população aproveitando o quórum ainda com a presença da deputada Rosane Félix encaminhar para a votação a solicitação encaminhamento do deputado Marcos Vinicius relator da comissão para que seja realizada a vistoria em momento anterior a realização da audiência na cidade de Petrópolis como vota a deputada Rosane Félix voto favorável senhor presidente parabéns pela iniciativa deputado deputada Mônica Francisco favorável presidente eu voto favorável como vota deputado Marcos Vinicius favorável então por unanimidade está aprovada a realização de uma vistoria na cidade de Petrópolis em pontos que serão definidos pela comissão em momentos anteriores a realização da audiência devolvo a palavra ao deputado Marcos Vinicius para as considerações finais eu estou satisfeito presidente estou agradecendo a vossa excelência condução participação dos deputados que de verdade como disse a Rosane a gente está aqui para ouvir as demandas da população e eu estou muito honrado de estar aqui com vocês podendo olhar pela população pelo povo da minha cidade eu também fico muito satisfeito eu quero só fazer uma pequena consideração final está do meu lado a deputada Mônica Francisco mais uma vez dizendo a deputada do PSOL que é um dos partidos que eu mais me oponho ideologicamente nessa casa um dos partidos que eu travo maior quantidade de embates ideológicos que eu considero salutares para a democracia mas que pensamos diferente e discordamos de quase todos os assuntos está aqui o deputado Marcos Vinicius que é o presidente do meu partido portanto temos afinidades ideológicas aproveito a presença de outros deputados nessa casa que fazem parte dessa comissão que é absolutamente heterogênea aproveito e destaco e parabenizo a fala do ex-secretário Matheus Quintal que nas eleições municipais representava uma outra vertente ainda ideológica ou seja a gente tem representatividade aqui de todas as matizes ideológicas em momento nenhum eu escutei a deputada Mônica Francisco que é ideologicamente oposição ao governo do estado mas não fez uma crítica política ou simplesmente eleitoral todas as formas que se manifestou foram extremamente felizes precisas quando cobrou a questão dos incentivos para o empresariado a geração de empregos como tem cobrado e acabou de botar em pauta novamente a realização de uma audiência especificamente para falar de antecipação dos desastres o que a gente pode fazer para atenuar os desastres que tem muito mais competência apesar de concorrente mas também do governo do estado deliberamos que convidemos para a próxima para a audiência específica nesse momento o Instituto Rio Metrópole que tem recursos para isso ou seja cobrando o governo do estado em momento nenhum botou do ponto de vista ideológico eu também não botei por mais que tenha posições e me considero habilitado não só por ser deputado estadual mas sou o deputado mais votado da cidade de Petrópolis portanto uma parcela significativa da cidade confiou e confia em mim assim como o deputado Marcos Vinicius segundo deputado mais votado da cidade ou seja nós não levamos em consideração até o momento nenhum ponto de vista partidário eleitoral convidamos a todas as secretarias do estado e simetricamente todas as secretarias do município o que ouvimos aqui foi o relato absolutamente isento e competente da defensoria pública que foi a primeira entidade a nos demonstrar a nos evidenciar a dificuldade que estava se tendo que está se tendo na cidade de Petrópolis do ponto de vista de obtenção de aluguel social das medidas de informação da prefeitura da interlocução doutora Luciana também faz parte do comitê do governo do estado ou seja aqui destaco mais uma vez a ausência do poder público municipal por mais que o prefeito da cidade estivesse aqui e me desculpe não está aqui para se defender então eu vou falar o que ele fez aqui foi o mesmo blá 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 de sempre querendo dar aula sobre a história de Petrópolis passando de bonzinho contando a história mas efetivamente não soube responder nem um número sequer do tema primordial dessa audiência que é a questão do aluguel social o prefeito não soube responder quantas famílias metropolitanas estão cadastradas então eu considero com todo o respeito que tem a todas as falas de todas inclusive a minha mas hoje nós perdemos uma manhã em boa parte da tarde porque não avançamos um milímetro no que se propôs essa comissão então eu serei na condução dos trabalhos muito duro com a questão do tempo já fica aqui a exemplo do que acontece em outras comissões dessa casa vou estipular o tempo de três minutos e depois cortar os microfones em cada fala peço as representações da sociedade civil que façam os apontamentos precisos vou pedir aqui já que teremos tempo para fazer um apanhado de cada fala para que a gente possa cobrar respostas mais uma vez sem crítica política mas que a gente possa cobrar respostas e conto com a presença que não é mais um convite é uma convocação e aí aquele que se sentir incomodado com a convocação que toma as medidas judiciais que achar pertinente mas está dado o recado as autoridades municipais que não estiverem presentes eu vou botar em votação para que seja efetivado e já vou deixar do pré-avisado a polícia civil do estado do Rio de Janeiro para que proceda a condução coercitiva daqueles que faltarem a audiência na câmara municipal de Petrópolis e que os vereadores da cidade também estejam presentes conosco porque tem temas importantes deliberações importantes também na seara municipal nada mais havendo a tratar agradeço a presença de todos está encerrada a sessão